A gente só espera que o Brasil possa dominar os nervos logo no início, porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil, rumo ao Tetra. Rolou a bola no Rose Bowl. Aí o Brasil se movimentando pela primeira vez ali atrás. Branco recebe. Dentro da subida lá pela esquerda, e é o primeiro lateral que favorece a seleção brasileira. O Arthur diz que é um pouquinho mais atrás, para o banco mexer um pouquinho mais atrás. Olha o daí. Sai o Brasil tocando a frente, Mazinho. A Itália na sua primeira tentativa, você vai identificando os jogadores italianos. Dino Baggio fez a abertura, botou para correr, Berti, que é perigoso. Ele tenta a linha de fundo, Aldair, que é uma fera na Copa do Mundo. Lhe deu o ombro, ficou com a opção da jogada e apenas tiro de meta para o Brasil. Aí o Brasil tenta com Bebeto. Volta aqui atrás. Mauro Silva, outra grande fera do Brasil nesta Copa. Eu confesso que nem acredito. Esperei tantos anos por isso e aí está o Brasil numa final de Copa do Mundo. São os primeiros movimentos. Zinho. Bebeto. Vamos com calma que tem muita coisa pela frente. Dunga. Dunga diz que hoje faz um de fora da área, para definir o Tetra. Aí o Zinho. Prendeu demais, acabou perdendo o Mauro Silva. Grande Mauro Silva. Rasga mesmo para cima deles, Mauro. Jorginho na marcação. A Itália tem dificuldades para sair. Ibarese bate para frente, para ninguém. Já meio que no sufoco bateu para frente. Ela cai lá atrás contra a Farel. São os primeiros movimentos. O Brasil busca o comando no início da partida. Dois minutos. Neste primeiro tempo o Brasil mexe na bola. Mazinho para Dunga. E olha o Dunga cheio de moral. Está na seleção do mundo, meu irmão. Aí olha aí. Quatro brasileiros na seleção dos craques da Copa. Zinho. E Bebeto. Esse que tem a bola foi a menção honrosa. Faz bem o toque no meio para Mazinho. Inverteu bonito para Jorginho. Estou sentindo a maior firmeza nesse Brasil de hoje. Aí Jorginho. Para cima dele. Foi para cima na marcação de Benarrivo. E ficou com o lateral. A torcida gosta. Jorginho. Boa devolução para Mazinho. Lá vem o Brasil. Tentou o cruzamento. Meteu direto na rede pelo lado de fora. Mas chegou esperto. Chegou bonito o time do Brasil. 94 a capa do mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Ômega Suprema. Você também pode ter uma. Goleiro Palhuca bate para frente. Branco faz o toque de cabeça. Dona Doni bateu nela. O Brasil já domina de novo. Aí Romário. Olha a tabela. Lá vai o baixinho. Deixou Escapulir. Vamos ficar sempre de olho no baixo. Para ver se ele se movimenta bem. Se ele tem velocidade. Porque ele saiu com distensão no último jogo. Quem está correndo muito pela esquerda é o Berti. Chegou rachando o Mazinho. Pegou, hein? Vamos ver se o juiz vai dar cartão. Mas ele pegou o Berti. Cartão para o Mazinho. Ele veio no chamado por cima da bola. Como o jogador de futebol fala. Não. Tive a impressão que ele vinha por cima da bola. Mas não. Veio uma perna de cada lado. Pode ter tido um problema de tornozelo ali o Berti. Mas foi a chamada tesoura. Justo o cartão. Certo, Arnaldo. Certo. O Mazinho entrou com muita violência nesse primeiro lance. E é bom que o juiz tome conta do jogo. Que haja disciplina. Não haja violência. Aí a cobrança vem em bola na área brasileira. Busca marcação ali o time do Brasil. Paggio tentou o lançamento. O próprio Mazinho tocou de cabeça. É escanteio. Primeiro do jogo favorece o time italiano na esquerda do seu campo de ataque. São os primeiros movimentos. Nós vamos nos aproximando dos cinco minutos deste primeiro tempo. Aí a cobrança italiana. Dona Doni, que é ligeiro, esperto. Além de tudo, habilidoso. Sabe das coisas. Olha a pinta. Buscou a linha de fundo. Mauro Silva vem por baixo. Vem por baixo. Faz a falta. O Brasil joga duro na marcação no princípio do jogo. E o Sandor Poole. Essa vez só marcou a falta de Mauro Silva e não quis mostrar o cartão. Outra vez vem bola na área brasileira. Taffarel está preocupado ali. O Brasil busca inteiro a marcação. Ele pode até tentar bater direto. Bateu fechado. Subiu. Mauro Silva meteu a cabeça nela. Aí Dona Doni. O Brasil fica todo atrás. Mas é bom. E numa dessa escapola e não contratar. Que na velocidade para cima do velho Baresa ele não vai aguentar não. Ele operou o joelho apenas 25 dias atrás. Mauro Silva chega para tomar. Para brigar mais uma. Leão por baixo vai na bola e corta. Grande Mauro Silva. O Brasil tem calma no toque com o branco. São duas grandes, enormes, gigantescas forças do futebol mundial. Hoje sai o primeiro tetracampeão. O Brasil inteiro na torcida. O Brasil inteiro ligado. Bola com o capitão Dunga. Aí Mauro. Os dois cresceram demais durante a Copa. Márcio Santos que está na seleção do mundo também. Jorginho, Márcio Santos, Dunga e Romário. E Bebeto. Foi a menção honrosa. Oito pessoas escolheram. Uma delas foi Pelé. Aí Branco. Bola metida na frente. A tentativa pra Zinho. Faz o domínio. A marcação em cima dele. Ele tenta o lance de habilidade. A Itália toma e sai daquele jeitinho que ela gosta. No contra-ataque. Bem o Brasil no corte. O Brasil já ameaçou uma vez chegar pela direita. O Mazinho com o Jorginho. Daí o Dunga. Buscou bem o Mazinho no meio. Abre espaço. Sai da finta. É falta nele. É falta para o Brasil. Com real os preços vão ter que baixar. Espere para comprar. Bate fora de posicionamento o Mazinho que tinha muita pressa. Para o Mazinho e o Jorginho que começaram mal o outro jogo. Nesse jogo começam bem. Daqui a pouco o Pelé vai falar. Aí Bebeto que se mexe por todo o campo. Acha e acha bem Dunga pelo meio. Domina mal Dunga. Deixou de graça para o Bajo. Estou de olho no Bajo. Quero ver se ele corre. Bem Jorginho. Hoje é seu dia. Senti. Bebeto. Romário está na área. Lá vai Bebeto. Encaro o Baresi. Bebeto. Olha o cruzamento. Antes de chegar em Romário Maldini fez o corte. Donadone. Baresi. Os dois têm experiência e habilidade. O Brasil tem vontade. Jorginho partiu. Botou na frente. O Gil deu a falta. Deu a entrada por trás. Asfaltose em cima do jogador italiano. Você vê no replay. Fica quase impossível a gente ver alguma coisa aqui. Porque o sol em cima bate no monitor. E ele vira um espelho ao invés de virar no monitor. Aí vem a Itália. Ela é perigosa. Tentativa de Massaro que caiu lá pela direita. Olha o cruzamento. Passou à frente de Itafarel. Aí apenas tiro de meta para a seleção do Brasil. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser Copa 94. Totalmente nova. Experimente. Aí o Brasil vai saindo no seu campo de defesa. Branco recebe pelo outro lado. Fica difícil a penetração brasileira. A Itália sempre foi forte no sistema defensivo. Então o Brasil mexe bola. Começa ali atrás com o Mauro Silva. Que joga quase como um líbero ali no meio dos dois zagueiros. Olha o daí. Toque para Mazinho. Dino Baggio chegou em cima dele. Zinho vai brigar pelo meio. Massaro tocou. Olha lá enfiado na tentativa de Massaro. Já já você vai ver como o Baggio tem uma proteção na coxa direita. Olha só. Está aí a proteção na coxa direita. Câmera Globo mostrando para você. A proteção na coxa direita de Baggio. Parece rompeu. Ele é perigoso quando ele parte à frente. Busca jogo pela esquerda. O Berto está sempre caído aqui pela esquerda. Jorginho dá conta dele. É falta de Berto em cima de Jorginho. Aí o Brasil sai tocando com o Dunga. Masinho tem boa posição por ali. Romário aparece pelo meio. Saiu o baixinho. Saiu da falta. Conseguiu tocar no Bebeto. Partiu Romário. Vai você Romário. Para cima deles Romário. Encara Romário. Parece com a experiência corta ali atrás. A Itália sai lá pela direita. Tentativa de Mussi. O lançamento para ninguém. Márcio Santos já chega. Toca de lado com o Branco. Começo de jogo é nervoso. Nós vamos nos aproximando dos 10 minutos. Dino Bajo faz o corte. Aí o Roberto Bajo. Vinta bonita em cima de Bunga. Ele sabe muito de bola. Só está sem condições físicas. Sorte nossa. Azar da Itália. Lá vem Branco. Bebeto faz a abertura para Jorginho. Repare o respeito que eles têm pelo futebol brasileiro contra a Bulgária. Eles partiram para cima. Tentativa de abertura de Jorginho. Brasil lá pelo outro lado. A bola escapou. E o Pelé. Vamos passando dos 10 minutos no primeiro tempo. Você gosta. Você que já viveu três vezes essa experiência de ser campeão do mundo. Estou gostando. Formação tática igualíssima. Brasil 4-4-2. Só que a Itália está deixando o Brasil jogar um pouquinho mais. E eu tenho a impressão que até o momento o jogo está melhor para o Brasil. Agora temos que tomar um pouco de cuidado com esse contra-ataque que vem ali com o básico e que é perigoso. Aí a tentativa de lançamento. A bola sai pelo lado e apenas lateral para a seleção brasileira. Pátria Minha. A nova novela das oito. Estreia amanhã. Aí você viu aparecer por lá o Márcio Santos. E o Bebeto já recebe. Mazinho briga por ela. Aparece e fica com a bola ali atrás. Romário fica no meio do caminho. Maldini que é lateral. Mas o jogador versátil está jogando na área. Porque Taçote e Costa Curta estão suspensos. O que é bom para o Brasil. A bola vem de graça com o Branco. Aí ele tem liberdade. Ele bota a bola onde quer. Faz o lançamento para Romário. Maldini sobe de cabeça para fazer o corte. Outra vez domínio brasileiro. A bola volta na sua origem. Volta com o Branco. Aí para Mauro Silva. Aí Mazinho. Por baixo rasgou de qualquer maneira. Pena arriva. Outra vez é lateral Brasil. Aí o Jorginho se demora para a cobrança. Porque ninguém se mexe. Ninguém aparece. Alguém tem que colaborar. Mazinho se livrou de dois. Girou bonito. Ficou no chão. É falta nele. Outra vez é falta para a seleção brasileira cobrar. Vamos nos aproximando dos 12 minutos. De repente uma dessa. Márcio Santos e Aldair na área. O Brasil prefere a cobrança rápida com Jorginho. Dois na marcação. Ele faz bem a devolução. Voltou com o Dunga. Agora vem cruzamento. No capricho. Olha o gol. Pintava sozinho o Romário. Mas foi infeliz no toque de cabeça. Meteu na mão do goleiro. Surpreendentemente. Romário ficou sozinho. Sozinho. Foi a grande chance do Brasil. Você viu o replay aí. Dava até para ele trazer na caixa. Ajeitar aqui no peito. Deixá-la cair no chão. E aí explodir para cima do goleiro. Sabe que eu pensei nisso. Eu pensei que ele ia parar no peito. Porque o Romário é de fazer isso. Ele tem essa calma. Mas tudo bem. Vamos ver se tem mais uma chance. Aí vem o Brasil de novo. Estou sentindo firmeza. É o Brasil buscando o tetracampeonato. O Brasil que passou pela Rússia. Que passou por Camarões. Que empatou com a Suécia. Que passou pelos Estados Unidos. Que passou pela Holanda. Que passou pela Suécia. Que chega nesta final contra a Itália. Para ver quem é o primeiro tetracampeão mundial. Seis títulos mundiais em jogo aí. E vem o sétimo. Vai pintar o primeiro tetracampeão do futebol. Mundial. Quem manda no futebol do mundo. Lá vem o Brasil. O Romário Tafim. Veio buscar. Botou na frente. Maldini. Ele levou vantagem. Três contra ele. Ele até caiu para ver se o juiz dava falta. Roberto Baggio com toda habilidade. Ele toca. Mas não vai. Sente a perna. Está sentindo. Nitidamente está sentindo o Baggio. E o Brasil busca marcar a saída de bola do time italiano. Está mais bem preparado fisicamente a seleção brasileira. Olha a inversão. O apoio de Mussi lá pelo outro lado. Não pode dar espaço não. Zinho vai no combate. A Itália tenta chegar. A bola volta com o Mussi. Branco fica por lá. Marcação à distância. Albertini. Busca jogo atrás com o Varejo. Em cima dele, Romário. Vamos. Essa é boa de tomar. Berti tocou. O Brasil tomou. Márcio Santos. Lança para quem? Para ninguém. Sai jogando com o Mazinho. Ele corta o lance da bola e mata o contra-ataque brasileiro. Aí a tentativa para Romário. Forçou demais. Sai o goleiro Palhuca para fazer a defesa. Vamos chegar a 14 minutos. Primeiro tempo. Um jogo nervoso. Um jogo difícil. Um jogo amarrado. É final de Copa do Mundo. Brasil e Itália. O Brasil outra vez em uma final de Copa. Aí Marese. O lançamento é cumprido. O Branco vai chegando apenas para fazer a proteção. Para ficar com o lateral para a seleção brasileira. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Itaú e sua vida a cinco estrelas está completa. Daqui a pouco o Ardão vai falar do juiz. Até agora não falou. Não teve a chance. Parece que ele vai bem até agora. Aí tocando o time italiano. Donadrone cai lá pela direita. Ele é habilidoso. O Dunga tem mais força, mais vontade, mais valente. Apertou e tomou. Aí o Branco. Se ajeita o time brasileiro. Ele faz o toque no peito de Jorginho. Ele recebe na boa. Toca atrás. Aldair. Mauro Silva. A Itália se espera para marcar no seu próprio meio campo. E aí toma o espaço brasileiro. Bebeto. Vem tocando, vem chegando o Brasil. Dunga. Finto primeiro. Briga com o segundo. Na vontade. O Atro marca a falta. Porque diz que o Dunga veio por baixo. O Massaro reclamou. E ele marcou o Arnaldo. Jogo perigoso. Vejo na repetição. Que isso é jogar perigosamente. Tiro indireto. Está certo o juiz. Aí você viu de novo. Ele entrou. Realmente mostrou todas as travas da chuteira. Jorginho. Ele reclama. Diz que foi na bola. O Berti fica reclamando dele. O Atro marcou. Ele puxou com a perna. Empurrou com o braço. Está certo. O juiz está marcando em cima. Vamos nos aproximando dos 16 minutos. E não poderia ser diferente. É jogo igual. É jogo duro. Jogo dividido. Brasil e Itália. Mussi. Só tinha dado um tempo aí a nu. Olha agora, hein? Olha o contra-ataque. Romário e Bebeto. Lá vão os baixinhos. Para infernizar os italianos. Vai que é seu, Bebeto. Vai que é seu, Bebeto. Bateu para o zato. Ele bateu mal na bola. Ele deu até sorte. Porque bateu mal na bola. Ela pegou nas pernas de Maldini. E o Brasil ganhou o escanteio. Caiu na perna esquerda. Que não é a boa de Bebeto. Mas pela primeira vez os baixinhos partiram para cima dos italianos e se criaram no lance. Embora na área da Itália, hein? Aldair na área. Márcio Santos também. Aí a cobrança. Olha o escanteio. Romário. Baixinho perturba os outros. O Brasil vem bem. Pela direita. Capricha. Jorginho pegou mal. Aí é só tiro de meta para a Itália. Se viu nitidamente naquele contra-ataque do Brasil. Que se o Brasil sair rápido. Realmente não vai dar para segurar os dois baixinhos. E a jogada inteligente do Bebeto. Ele cruzou. E o Barese, como você estava chamando a atenção, não está bem fisicamente. Você viu a distância que o Bebeto deixou do Barese no lançamento. É botar para correr em cima do Barese. Nós temos dos onze da seleção da Copa, seis em campo aí. Quatro do Brasil e dois da Itália. Maldini e Bádio. A seleção tem o Rodon da Bélgica. Tem três só na defesa. Jorginho, Márcio Santos e Maldini. Aí depois leva no meio campo o Balakov. Leva Dunga. Sei que lá na frente o ataque é que é fera, né? Na frente tem Pajo. Vamos ver o lance. Vamos ficar aqui. Mauro Silva falhou. Olha a chance. E grande Itaparel. O Maurão falhou. Ficou com tudo, Massaro. E ele não costuma perder. Itaparel fez grande e firme defesa. Olha o Massaro batendo e o Tafarel se agarrando com ela. Grande defesa ali, Tafarel. Se ele já falhou nessa Copa, agora está recuperado e perdoado. Lá vem Brasil Dunga. Bonita abertura. O Brasil vem com o Jorginho. O jogo pega fogo. Ótima enfiada. Senti firmeza. Tentou, Márcio. Voltou Jorginho. Ele tenta o lance individual. A marcação é dura do time da Itália. Dois em cima dele. Fica difícil para o Jorginho. Saiu dos dois. Bonito cruzamento. Lá no meio. O Mussi mete a cabeça. E o Mauro chega para fazer a falta no Massaro. Vem contra-ataque italiano. Já já o Pelé fala. Aí Berti faz o domínio. Puxa atrás. Quem recebe por ali é Benarribo. O jogo pega fogo. Vai pintando uma grande final de Copa do Mundo. Brasil e Itália. O Brasil quer o Tetra. Aí Dinobadio. O lançamento é absolutamente para ninguém. Noventa e quatro Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A marca oficial da torcida brasileira. Eu não sei se alguém tem problema no time do Brasil. Porque já entra no aquecimento no time brasileiro o Cafu. O Jorginho está sentindo. Está sentindo o Jorginho. O Cafu já está ali no aquecimento. Aí Benarribo. Jorginho talvez. Ele dá um pique para ver se aguenta. Talvez um problema muscular. Quando ele fez a finta. Se esticou demais para tentar o cruzamento. Para fazer o corte. Cafu fica no aquecimento. Vamos ver se a alteração será necessária. O Jorginho parece que dá sinal que não. Me deu a impressão ali. Bateu a perna no chão. Fez um alongamento. Me dá sinal. Me dá a impressão que é o sinal de que ele vai continuar. Voltou a sentir. Perdeu o lance. E pegou o Berte. O juiz mandou seguir. Fica aí a dúvida. Se Jorginho sai. Ou não. Vai sair sim. Barreira já dá instruções a Cafu. Vai acabando cedo para Jorginho a final. Ele já fica parado ali. Sem condições. Dá realmente a impressão. Pé, é de ser um problema muscular. E aí, Cafu vai meter correria para cima deles. Felizmente não vai mudar muito. É só a categoria do Jorginho. Mas o que eu ia chamar a atenção naquela hora, na hora do lance, que você falou dar uma parada, foi justamente isso. Você vê, eu tenho um pouquinho de conhecimento. Quando o Jorginho deu o drible, ele foi arrancar e ele prendeu a perna. Não vai dar para perceber. Eu ia chamar a atenção disso. Falei, o Jorginho tem alguma coisa grave. E infelizmente foi isso. Deve ter sido uma distensão. Porque eu senti quando ele deu o drible. Parreira fez questão de abraçar o Jorginho. O Jorginho, que sempre foi um grande jogador. Mesmo no último jogo, quando ele não esteve bem. Com muita raça, ele se comportou em campo. A Itália fez a devolução da bola. Tem sido normal nessa Copa do Mundo. A devolução da gentileza. O Brasil botou fora para a substituição. Partiu Romário. Bota na frente Romário. O Bandeira não deu. O Bandeira não deu. O juiz deu por sua conta e risco. Eu posso garantir a vocês. O Bandeira não levantou a bandeira. O Bandeira não levantou a bandeira. O Sr. Venâncio Zarate. Esse cidadão que aí está, deu por sua conta e risco. O Bandeira paraguaio dava a jogada como normal. E dava condições. A fuga de Romário ali pelo meio. Isso é coisa do Arnaldo. Eu não vou me meter. Mas eu acho que houve um erro. Porque quando a bola saiu, não estava perdendo. Aí o Romário vinha saindo. Confundiu. Mas mesmo assim, o Bandeira não deu. Sei lá, o juiz tem autoridade. Agora isso é coisa do Arnaldo. Não quero me meter, não. Você viu que... Que pelo replay fica complicado. Porque quando parte a bola... Quando a câmera chega no Romário, ele já está na frente. Não sei no momento da partida da bola. O Bandeira não deu. Arnaldo, você. O passe foi feito quase que em dois tempos. Ele ameaçou bater na bola para dar o passe. E o Romário correu. Quando ele bateu, o Romário já estava na frente. Foi um impedimento. Então errou o Bandeira. O 4 manda seguir. Aí o Albertini. Toca mais atrás, Maldini. Romário vai para cima dele. Recou para o Bares e o Romário vai para cima dele. Está afim o Romário. Ele quer fazer dois para ser o artilheiro da Copa. Falta ali em cima de Dunga. Chegou de no baixo fazendo falta em cima de Dunga. Noventa e quatro Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Passamos dos vinte e três minutos do primeiro tempo. O sol volta a castigar. As cem mil pessoas presentes. Aqui no Rose Bowl. Você viu? O banco de reservas do Brasil. Outra vez a bola para Romário. Você viu a dificuldade de Bares. Vai só na experiência e na categoria. Porque condicionamento físico ele não tem o ideal não. Baixo também, ó. Tocando ali no meio. Esse não tem condições de jogo. Cafu. Vamos, Cafu. Vamos. Você na final. Para cima deles. Atormenta a vida deles, Cafu. Partiu cheio de vontade no primeiro lance. Pintou o corte por baixo. Às vezes as coisas acontecem assim. Vai que o Cafu arrebenta com o jogo. Já tem espaço. Tá aí Cafu. Cruzamento para a área. Romário deixa passar. O corte é feito. A sobra é brasileira. Mauro Silva arriscou de longe. Bate daqui, bate dali. Fica lá atrás com Donadone. Ele tenta sair. Mauro. Gigante brasileiro do meio campo para fazer o corte. Atrás Márcio Santos. O Brasil é todo pressão. Bota pressão para cima da Itália. Branco. O toque é bonito. Chegou para Bebeto. Jeitou ali atrás. Outra vez com o Branco. Romário se mexe. O Branco quer receber mais à frente. Pode pintar até cruzamento. Zinho acredita. Sai do primeiro. Sai do segundo. É falta nele. O Brasil levava vantagem. O Dung ia de frente para o crime. É falta para o Brasil mexer lá na esquerda do seu ataque. Você acompanha o replay do lance por aí. Vinte e quatro minutos e trinta. Zero a zero o Brasil e Itália. Já já o Brasil chega. O Brasil está partindo. Está pressionando. Está botando pressão para cima da Itália. O Brasil cometeu seis voltas. A Itália cinco. Lá vem Branco. Lá vem Branco e a Bomba Santa. Será que ele cruza ou bate direto? Dali falta ângulo. Ele vai bater forte na bola. Partiu Branco. Bateu direto para o gol. Olha a chance. Mazinho por um. Se ele toca para trás. Tem quatro brasileiros de cara para o gol. Sem goleiro. Com goleiro caído. Olha só o que ele fez. Quatro brasileiros aguardavam um toquinho. Olha por outro ângulo. Se ele bate para trás. Eram só jogadores brasileiros ali para empurrar a bola para o gol. Foi a pressa. Foi a pressa. A ânsia de bater rápido na bola. Ele poderia ter parado inclusive a bola. Tinha tempo para isso. Partiu a primeira Bomba Santa do Branco. Já para mostrar para o Palhuca. Para ele se cuidar ali atrás. Que vem chumbo grosso. É lateral Brasil no campo de defesa. Aí é o Daíro. 0 a 0 Brasil e Itália. Passamos dos 25. Vamos nos aproximando dos 26. É o primeiro tempo. Cafu. Mazinho. Não pode perder aí. O Daíro não brinca. Bota para frente. Marese escora. Recebe de volta. Romário. Foi na bola para roubar. A sobra é brasileira. Zinho. Está com vontade. Ele já tinha crescido muito no segundo tempo. Controlando no jogo contra a Suécia. Aí Cafu. Esse está maluco para entrar. Olha aí. Olha como ele gosta do jogo. Mas esse é o grande defeito do Cafu. Na hora de cruzar. Aí o bicho pega. Pátria Minha. A nova novela das oito. Estreia amanhã. 26 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Itália. Você viu o banco de reservas ali? Da Itália. Mauro Silva. Dunga. O Brasil já errou 17 passes nesta primeira parte de jogo. A Itália 15. Está tudo equilibrado. Você vê, né? Só o Brasil que bota um pouco mais de pressão agora no ataque. Vai, Mazinho. Vai que dá. A bola é tocada para a Berte. Ele busca jogo pelo meio. Recebe o apoio de Albertini. Daí para Dino Bajo. O Zinho na malandragem puxou a perna dele. Maldini que é um grande jogador de escola. O lançamento aí nós vamos ter apenas tiro de meta para a Selecão. Brasileira. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Ômega Suprema. Você também pode ter uma. Aí o Brasil sai jogando. Mauro Silva que não abandona muito aquela posição ali. Entre Aldair e Márcio Santos. Branco que também sobe pouco porque o sol é forte. E é um problema, né? Porque o Cafu estava sempre para substituir o Branco. Se o Branco não aguentasse fisicamente. Agora o Cafu já teve que entrar. No lugar do Jorginho. Dunga mexeu. Para Mazinho. Romário tocou para trás. Dunga de novo. Aí Mazinho. Outra vez Dunga. O capitão brasileiro olha. E aí enfia na frente para Mazinho. E escora bem para Cafu. Na vontade. Capricha essa Cafu. Vai para cima dele. Capricha no cruzamento. Bateu no zagueiro lá atrás. A defesa de Palhuca. Você vê o que é o futebol, né? A Itália que entrou com dois jogadores em dúvida. Que é o Bares e o Bajo. O Brasil inteirinho. Nós perdemos um jogador primeiro que eles. Você vê que no final de Copa do Mundo tudo pode acontecer. E o melhor jogador do Brasil, né? Aí o lançamento. A chance. Lá vem os baixinhos. Olha o que eles fazem. Olha como eles tocam. Vai Romário. Só mais você para cima do Múcio. Para cima dele. Puxou a jogada mais atrás. Lá vem Mazinho. Dunga está pedindo. Adianta Mazinho. Briga por ela. Fica difícil. Insiste Mazinho. Se caísse o juiz dava falta. Bate Dunga. Saiu mascado. O goleiro Baruca pegou. Mazinho tinha que ter caído ali. Ele recebeu a falta. Se cai o juiz dá falta. Branco e Bebeto dali. Um dos dois é meio gol. De toda maneira estou gostando do Bebeto e Romário. Hoje que eles estão trocando rápido a bola. Está envolvendo tranquilo a defesa da Itália. Aí vem o Brasil de novo. O Brasil quer o primeiro gol. O Brasil quer sair na frente. Romário. Posição legal. Botou Romário. Maldini. Eles saem para fazer a linha do impedimento. Já já eles vão dançar nessa. Eles saem para fazer a linha do impedimento. Já já eles vão dançar outra vez. O árbitro paraguai não deu o impedimento. E não houve nada. O Maldini saiu para botar o Romário. Mas o Bares dava condições. O Bandeira estava certo. O juiz também. A defesa está bobeando. Tomara que bobeie mais. Zero a zero. O Brasil e Itália. É o Brasil rumo ao Tetra. É o Brasil querendo mandar no futebol mundial. É o Brasil querendo ser pela primeira vez o Tetra. Ele que foi tricampeão pela primeira vez. O Brasil que ficou definitivamente com a Gílio Rimei. O Brasil quer pela primeira vez a Copa FIFA. O árbitro marca outra falta contra a seleção brasileira. O torcedor vaia. O senhor Sandor. Você viu o detalhe do lance ali? Ele puxou do lado. Puxou do outro. A Itália tenta chegar. Com o Bajo sem condições. Fica mais difícil. Calma, Cafu. Calma, Cafu. Entra no jogo, Cafu. Aí o Bajo. Faz o toque. Márcio Santos, grande figura. Vai, Romário. Vai que dá. Maldini. Romário desiste. Ele não corre atrás de bola perdida. Não se desgasta. Ele espera o momento do bote da hora certa. Passamos dos 30 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Lá vem Brasil. Sou mais Brasil. Romário. Toque para Bebeto. Ajeitou atrás. Masinho, Cafu já parte. Se acha no jogo, Cafu. Aí o toque. Bebeto. Cafu partiu. Ele insistiu. Linha de fundo. Ele tem saúde. Ele faz o cruzamento. O corte acaba dominando a Albertini. Grande moral. O Maldini saindo na finta em cima de Bebeto. Grande jogador esse Maldini. Dino Baggio. Toca para Roberto Baggio. O lançamento para Massaro. É ali que o Baggio vai jogar. Paradinha ali para tentar lançar. E para dar moral para o time. O Brasil toma conta da Itália Dunga. Aí o toque com Zinho. Branco parte lá pela esquerda. Romário está louco. Olha no meio das pernas. Deixou na saudade italiano. Lá vai Romário. Zinho vem brinca por ela sobre a Albertini. Foi esse 11 que tomou no meio das canetas do Romário. A Itália tenta ligar outro contra-ataque. Sempre no contra-ataque para Massaro. Aldair dá uma bronca ali que estão deixando lançar. Tem que marcar a nascente. Onde a jogada nasce. É que o Mauro Silva está ficando muito entre os dois. E o Dunga está ficando sozinho para pegar o meio do campo. Da Itália está meio difícil. Aí vem Brasil. Vem Bebeto com Romário. Tocou para Romário. O Bandeira deu. Agora o juiz não deu porque não estava. Partiu Romário. Vai Romário. Pé direito. A bola prensada na hora do chute. O Bebeto queria o toque para ele. Bebeto queria o toque para ele. Está aí Romário. A vitrais não está se entendendo. Dessa vez o Bandeira deu o impedimento. O juiz não deu. Aí como partiu Romário. Se ele toca de lado. O Bebeto vai com o bole e tudo. O lance já está lá do outro lado com o Tafarel saindo com as mãos. Você viu que o Mubarese chegou evitando o que seria o gol do Romário. O sexto gol do Romário na Copa. A Suécia ficou em terceiro. A Bugari em quarto. O Stoichkov tem seis gols. E aquele grandalhão. Anderson da Suécia também. O Romário tem cinco e o Bajo cinco. Romário quer dois para ser o artilheiro. Lá vem Brasil. Romário. Ajeitou. Bonito. Tabela. Lá vai Romário. Pois eu quero ver. Porque ele não tinha nada por que cair ali. A jogada era boa para o Brasil. Ele fica reclamando que foi deslealmente atingido. Massaro. Bajo partiu correndo à frente. Deram espaço para o Bajo lá pela direita. Olha só ele recebendo. Isso aqui não pode deixar a Mauro Silva em cima dele. Ele bota a bola onde ele quer. Olha, chegou o zagueiro. Apenas a cobertura sossegada por ali do capu. Vamos ter alteração, hein? Não é, é. Eu senti o Romário sem muita condição física. Agora quando ele saiu, ele parou. E aquela hora que ele caiu, ele já pôs a mão no tornozelo direito e está mancando. É outro jogador que me parece dúvida. O Brasil está lá tão mais inteiro. O Romário ontem dizia que tinha problema de virilha. Mazinho parte pela direita e lateral Brasil. 33 e 30. Não vejo ninguém no aquecimento no banco de reservas do Brasil. O Marese vai sair. A Itália vai gastar uma substituição. O Marese não tinha condição de jogo. O Arrigo Saki forçou a barra. Bebeto. Ajeitou. Vamos aproveitar que o Marese não está bem. Branco. Parte. Bateu. Romário tenta o domínio. Ele escapuliu. O Marese já pediu para sair. Daqui a pouco o Bajo fica também sem condições. As coisas podem melhorar. Vai entrar a Polone no time da Itália. Ele joga no Parma. E esse é fraco. Vamos ver quem sai. O Marese fazia ali o gesto. Sobe a placa do 8. O 8 é o Mussi. E é o Mussi exatamente que vai saindo. E parece sair inteiro. Ele vai mudar tudo. Ele vai botar o Benarrivo lá para a direita. Vai botar o Maldini cá para a esquerda. E vai botar o Apolone no meio com o Barese. Ele mexe a alteração tática. Ele mexe todo o sistema defensivo da Itália. Porque ele acha que o Brasil está com facilidade. Então sai o Mussi e entra a Polone. A Itália fica na defesa. A Itália fica na defesa com o Benarrivo lá pela direita. Os dois na área. Apolone e Barese. E o Maldini na dele para apoiar aqui na esquerda. Já está aqui apoiando o Maldini. Mas vem o Brasil com o Mazinho. Agora eu acho que ficou melhor ainda. O Pelé se Apolone não joga é nada. Quero ver os dois para cima dele e do Barese. Bebeto pede a falta o juiz que não ouve. Barese corta. Vai receber de volta. Falhou o Brasil. Zinho tirou de Mauro Silva. Partiu, botou na frente para Barese. Grande, Aldair. Escorou Barese no peito. Chamou para o jogo e ficou com a bola. Enquanto a gente tem um tempinho, vamos sonhar um pouco. Já pensou se realmente confirma o Romário não pode jogar? Entra o Ronaldo aí com 17 anos e estoura aí. Já pensou, nasce o novo rei? Bom momento da Itália. O Brasil precisa se cuidar. Olha a inversão da jogada. Cafu chega cortando. O juiz manda a seguir. Berti domina pelo meio. Aí Maldini já na sua posição. Ele é perigoso no apoio pela esquerda. Berti. Maldini e Bebeto vai para cima dele. Olha como conhece, como sabe o Maldini. Dunga, grande Dunga. Mazinho para Bebeto. Mete no Romário. Mete no Romário. Ele prefere no meio com o Zinho. Tem Bebeto livre aqui pela direita. Zinho olhou, tocou para o Romário. Não está também nas melhores condições o Romário não. Ele ontem nem veio ao treino do Brasil. Ficou no hotel cuidando de uma dona virilha. Lá vem a Itália. O torcedor italiano tenta empurrar a Itália. Olha, no tempo do Real, compre só o necessário. Os preços vão baixar. O Brasil tenta a marcação ali pelo meio. Mazinho chega. Márcio Santos bate nela. Cafum faz o domínio. Aí o Brasil sai. Ou tenta sair pela direita. Mazinho. 36, vamos chegando a 37. Aí o Dunga. Você está vendo o Parreira aí. Preocupado que o time brasileiro teve uma queda de rendimento depois de um bom momento no jogo. Branco. E a torcida do Brasil agora que tenta empurrar. Dá resposta para a torcida italiana. O jogo é duro, é difícil. É Brasil e Itália. Decisão de Copa do Mundo. Branco. Ótimo toque para Mazinho. Ajeitou bonito para Romário. Ele e Bebeto arriscou. Bateu. O goleiro solta. Bebeto não chega. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você tudo a ver. Kaiser Copa 94. Totalmente nova. Experimente. A bola sobra com o Tafarel. O Brasil fez seis jogadas pelo lado direito. A Itália fez três jogadas pelos flancos. O Brasil fez seis pelo lado direito. Talvez por isso que ele tem mexido toda a defesa para botar o Maldini nessa marcação aqui da ala direita brasileira. Principalmente depois que entrou o cabulho. Exato. Mas a saída do Jorginho, o Brasil caiu bastante de produção. Não sei se a equipe sentiu um pouco. Estava melhor. E agora, visivelmente, o Romário vai depender de uma jogada individual. Na time de Cafu, o Maldini fez o corte. Se ele deixa passar, ela sai pela linha do fundo. Cafu está nervoso. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você tudo a ver. Itaú e sua vida cinco estrelas está completa. Nós vamos nos aproximando dos 40 minutos neste primeiro tempo. 38 e 40. 0 a 0 Brasil e Itália. Jogo de arrebentar com o nervo. Com os nervos do Brasil inteiro. O Brasil tenta, mas a Itália leva sempre perigo. Outra volta agora marcada, cometida por Branco e marcada pelo ato Sandor Bull. Ele vai lá a divertir o jogador brasileiro. Maldini. Dona Doni faz a cobrança. Maldini já corre aqui pela esquerda. Recebe. Ele já parte no apoio. Mazinho fica na frente. Sai que é sua. Ataparela. Rapidinho com as mãos ele movimenta com Zinho. Romário e Bebeto sempre marcados ali na frente. Romário. Outra vezinho. Cafu parte aqui pela direita. Mazinho olhou. Não quis lançar. Olhou para Romário também e preferiu a opção com Branco lá pela esquerda. Aí para Bebeto que se mexe pelo campo inteiro. Falta Bebeto com Zinho. Meio que na fogueira ele arredonda. Acerta aqui atrás Mauro Silva. Então o Brasil gira tudo para chegar onde devia ter chegado antes. Aqui pela direita. Aldaira arranca. Arrisca a subida. Toca, toca, é errada. Aí favorece o contra-ataque. Dunga não quis a falta em cima de Roberto Baggio. Este é Maldini. Vamos chegar aos 40 minutos. Neste primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Itália. Com o Real no bolso você vai virar o jogo contra os preços altos. Vem, Márcio Santos. Vai, Bebeto. É só tocar no meio e partir. Essa é boa, hein? Essa o Brasil tem espaço. Já voltou inteiro o time italiano. Bebeto partiu com vontade. Para Mazinho. Bebeto insiste. Mazinho prende demais. Tenta acabar a falta. O Bebeto se desespera. Leva as mãos à cabeça. O Bebeto fez o mais difícil. Driblou. Abriu espaço. Foi à frente. O Mazinho não deu. Aldair tomando conta. À frente de Massaro. Mas a culpa não foi do Mazinho ali. Se o Mazinho desce de primeira, tudo bem. Mas quando não deu para devolver, o Romário estava totalmente impedido. Aí o Brasil vai tentar de novo. Passamos dos 40 neste primeiro tempo. O Brasil já teve duas boas chances. Cafu. Já já ele se acerta. domina os nervos. É final de Copa do Mundo. Dunga. O capitão brasileiro olha branco pelo outro lado. Faz o toque para Mauro Silva. Daí para branco. Dona Doni fica à distância. Ele busca o trabalho com o Zinho. Bebeto está na área. O mesmo acontece com o Romário. Chegou para Dunga. Voltou bem. Lá vem Brasil. Bebeto. Muita falta. 94. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você tudo a ver. Raider. A marca oficial da torcida brasileira. Cartão amarelo, Arnaldo. O Apolone. Quando o Romário foi receber na frente, ele deu uma rasteira e o juiz corretamente aplicou. O cartão amarelo. Eu disse que gostava dessa alteração, viu? Apolone e Bares. O Apolone é ruim de bola. O Bares está machucado. Mas foram toques rapidíssimos, bonitos. Até com o início do Dunga. Você vê, foi pá, pá, pá. Envolveram a defesa da Itália. Dunga está surpreendendo. Aí branco ajeita a bomba santa. Massaro Catimba. Ele pede posicionamento correto da baseira. Da barreira. 42. O Brasil inteiro com branco. Ele volta a reclamar. A barreira tem que ser mais atrás. Sandor Pult diz que a barreira tem que ser mais atrás. Os italianos não obedecem. Aí ele tinha que dar cartão para o homem base. Manda todo mundo voltar. Fica Catimba e tome cartão para o homem base. Está certo o Sandor Pult. Ele deu o cartão ali para o Albertini que estava na base da barreira. E aí o branco. Vamos, branco. O Brasil inteiro com você. Quem sabe agora. Vai partir branco para a perna esquerda. Lá vem a bomba santa. Lá vem branco. Vai no capricho. Goleiro preocupado. Partiu branco. Perna esquerda. Bateu. Pegou o Brasil. No meio do gol para o Luka. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Bola sobra lá atrás para o Tafarel. Mas não valia mais nada porque ela já tinha saído em lateral para o Brasil no campo de ataque. Amanhã estreia Pátria Minha. A nova novela das oito. Acha coração 0 a 0. O Brasil e Itália 43 do primeiro tempo. O Brasil sempre mandando no jogo. O Brasil sempre pressionando. O Brasil sempre em busca do gol. A Itália se segura e tenta contra-ataque. Benarrivo já na sua nova posição lá pela direita. Bate de qualquer maneira. Sem taçote, sem costa curta. Cai muito em qualidade a defesa italiana. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí o Dunga. Capitão do time que o Pelédi está surpreendendo pelos toques sutis. O Brasil já chutou sete vezes a gol. A Itália só chutou uma. Calma Cafuque. Aí é perigoso. Aldair. Sai jogando com o Márcio Santos. Ele tem Dunga. O capitão já pediu. Dunga tem moral com o time. Mandou. O zagueiro obedeceu. Tocou. Lá vai Romário. Lá vai Baixinho. Que abertura de bola. Que abertura de bola para o Cafu. Lá vem Brasil. Final de primeiro tempo. Cafu faz a finta. Puxou na perna esquerda. Tenta o cruzamento. Maldini prende. O Brasil em si. Olha o Romário. Olha. Sabe tudo. Ajeitando o peito duas vezes. Sobe Dino Baixinho. É mais alto que Zinho. Faz o corte. O Brasil ainda tem chance. Domina Branco. Vamos nos aproximando dos quarenta e cinco. A Itália se segura como pode ali atrás. Aldair vem na marcação. Mauro Silva chega. Faz o toque de lado. O Juinz avisou ali. Aldair. E Baixinho para eles não se estranharem não. Branco. O Brasil vai começar outra vez pela direita com o Cafu. Isso que o Cafu tem que fazer como ele fez no outro lance. Acreditar. Porque se ele for para cima ele dribla mesmo. Lateral Brasil. Vamos passar dos quarenta e cinco. Você confere. Vamos ficar por conta do ato húngaro Sandor Poo. Torcida grita Brasil, Brasil. Porque sente que o momento é bom para o Brasil no final do primeiro tempo. Aí Dunga recebe. Todos se mexem na frente. Chega o cruzinho. A proteção. Toque para Dunga. Está jogando demais o Dunga. Mazinho para Mauro Silva. O Brasil vem inteiro para o ataque. Vai Cafu. Linha de fundo. Capricha essa. Cruzamento. O Maldini mete a cabeça. Voltou Cafu. Bateu direto outra vez o Bandeira. Esse Bandeira. Já está levantando a Bandeira do impedimento do Bebeto fora do lance. E mesmo assim não estava impedido. Tinha um italiano a mais que ele. Entre ele, o goleiro, a linha de fundo. Tudo aquilo tem que acontecer. Massaro. Brasil já corta. Gigante. Monstro na Copa do Mundo. Aldair. Ergue o braço, o senhor Sandopo. 45 e 45. Ele determina o final do primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Itália. Você vai preparando o seu coração. O que nós vamos ter de novo aquela história. O time precisa paciência. E o coração do brasileiro resistência. O Brasil pressionou no primeiro tempo. teve a chance. O gol não saiu. O gol não saiu. Tem que ser com sofrimento. O gol não saiu. O gol não saiu. Eu acho que o Brasil está melhor. Agora nós temos também uma coisinha que nos preocupa. A condição física do Romário. Porque o Romário é o homem que joga ali. Mas hoje ele mostrou o que sentiu. Pediu. Levantou a mão para sair. Isso é importante também. Porque é um que decide o jogo em 10 metros, 15 metros. Mas vai que de repente, como você disse. O menino Ronaldo entra com 17 anos. Surge o novo Rio. Ou o Viola, que eu pedi a Copa inteira. O Viola diz que sonhou. Que faz o gol do Tetra de bicicleta. Vai que ele entra e faz de bicicleta. Arnaldo, o juiz, limpeza. O Luiz está bom. O bandeirinha que está preocupando. O juiz aplicou três cartões amarelos bem aplicados. Agora, o impedimento ali, a defesa italiana faz uma linha de impedimento. Desde quando falha, e o Romário se escapar no segundo tempo, pode fazer um gol. E tem o seguinte, nós estamos fervendo aqui no calor. Os jogadores lá também. A Itália tem caído no segundo tempo. Vai sentir mais do que o Brasil, hein? Daqui a pouquinho, estaremos todos juntos. Um só pensamento. O Brasil, que vem a Itália no segundo tempo. Para cima deles, é o Brasil rumo ao Tetra. Você vai agora com o Fausto Silva. Ei, amigos da Rede Globo. De volta, ao vivo. Um tempo aí, para dar um refresco ao coração. A emoção. A Itália vem voltando. O Brasil ainda não pintou. Você acompanha aí a matemática do jogo. O Brasil deu sete chutes a gol. A Itália apenas um dos sete. Quatro goleiros defendeu. Três a defesa bloqueou. Nos passes errados, o Brasil errou 22 e a Itália 26. O Brasil cometeu nove faltas. A Itália cometeu meia dúzia. O Brasil roubou dez bolas. A Itália roubou quatorze. Porque o Brasil com mais tempo com posse de bola. O Brasil foi quatro vezes a linha de fundo. E a Itália nenhuma. Os números mostram. O Brasil mais efetivo. Indo a linha de fundo. A Itália não. Chutando. A Itália não. Errando menos passes. E veja só. O Brasil ficou quarenta e cinco por cento do primeiro tempo com a bola nos pés. E a Itália só vinte e três. E mesmo assim. Praticamente com a metade de tempo de posse de bola do Brasil. Ela errou. Quatro passes a mais. Quer dizer, o Brasil realmente, Pelé, foi melhor do que a Itália. Neste primeiro tempo. E por que não estava no programa, era a contusão do Jorginho. Porque o Parreira podia ousar aí, ó. Fazer alguma alteração. Para esse segundo tempo, como ele fez no intervalo do jogo com a Suécia. Agora, como ele já queimou uma com o Jorginho. Se tiver prorrogação, o banco talvez não aguente. Não dá para mexer agora, né? Sem dúvida nenhuma. Não tem jeito de mexer. Mas eu acho que o time está bem. Hoje o Mazinho está bem. O Mazinho no outro jogo não estava bem. Hoje ele está bem. E teve essa infelicidade de perder o Jorginho. E, por falar em substituição, é um risco. Porque nós já citamos várias vezes que o Romário não tem boas condições. Agora, a Itália também está complicada para eles. Porque se for para a prorrogação, já que todo o segundo tempo eles caem. Se for para a prorrogação, vai ficar ruim para eles. Mas, vamos ver se a gente decide isso antes de ir para a prorrogação. Até porque o coração sofre muito. A prorrogação é demais. Autoriza o árbitro. Começa a bola a rolar no segundo tempo. É o Brasil em busca do tetracampeonato. Vamos ter que jogar com uma perna só. É o São Romário, nosso salvador. O homem dos cinco gols em seis jogos. Do gol do momento decisivo. Do gol que decide a parada, realmente. A Idunga que faz grande partida. A enfiada de bola tentativa dá para Bebeto. A Itália faz o corte. Lá vai Dunga brigar por ela. Acabou perdendo. A sobra do Massaro, mas o Dunga já está em cima. Atrás Maldini. Bate, bate para o meio. Ele sabe das coisas. Também se poupando muito. Roberto Baggio vem buscar. A Itália tenta a jogada pela direita. Dona Dona é outro jogador habilidoso. Zinho dá o combate. Dunga chega na bola. Mas que coisa, Dunga. Além de lançar, tocar, comandar. Quando ele parte, ele decide. Vai Bebeto. Vai para cima dele, Bebeto. Só mais você. Enfiou para Romário. Apolone tirou. Aí é o caminho. Está certo, está certo. O Baresi já tem idade e não tem condições físicas. E esse Apolone não sabe nada de bola. É por ali, é para cima deles. O Brasil tenta. Dona Doni. Puxa aqui atrás. Benarrivo. Dunga se estica mais um. Mas é um leão. Ele, Mauro Silva. Parece que a perna deles estica. Que o corpo cresce quando eles vão para partir para fazer o corte de um lance. Aí o Dunga. Mais abertura. Branco recebe. Zinho vem buscar muito junto da linha de lateral. Apenas lateral para a Itália. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Ômega Suprema. Você também pode ter uma. Aí você vê. O branco. Fica sempre a esperança de uma cobrança de falta de branco. Mas eu estou de olho no Dunga. Ele deu aquela esticada. E ele me confessou. Sabe por que eu só chutei de esquerda contra a Suécia? É que eu estava sentindo um músculo da perna direita. Ele agora deu uma esticada feia ali. Vamos ficar de olho nele. Já está correndo normal. Já está para cima da marcação. Já lá vai ele para dominar a bola ali atrás. Está bem. Está bem. Está firme. Está firme. O capitão brasileiro. Aí já saiu ele jogando ali atrás. Faz o toque no meio para Romário. Meteu para Bebeto. Tabela com Romário. Saiu muito curta. A Polônia chegou. Mas é ali o caminho. É ali que vai sair. Em cima da Polônia. O Brasil corta mais uma. Aí não pode dar espaço. As vezes parece que ele é três. Vale até o erro da concordância, né? É proposital. Bebeto. Faz a finta. Lá vai Bebeto. Partiu. Arriscou. Bateu. Ajeitou. Maurício. Vazinho. Puxou atrás para Cafu. Ele tem coragem para chutar. Partiu de pé direito. Saiu a direita do gol de Palhuca. Procure o preço mais baixo. Valorize o seu real. É o Brasil atrás do tetracampeonato. Do título inédito de tetracampeão. E exemplo do primeiro tempo. Bate para cima da Itália no início do segundo. Passamos de três minutos. O Brasil que já chutou muito mais a gol do que a Itália. A Itália só chutou uma. Já meteu essa para o gol. Márcio Santos não quer saber de festa ali atrás não. Acaba com ela. Olha o Dunga. Romário. Falta no baixinho. Entrou rasgando o Barezzi em cima do Romário. Só porque o Barezzi não tem cartão, seu juiz. Aí o Branco. Aí é que é perigoso. Vira logo esse jogo. Você está vendo o replay. Aconteceu o que eu não queria. O Márcio Santos perdeu uma bola na defesa. Aí complica sempre. Mas já se recompõe a defesa brasileira. Maldini lá na posição dele. Uma hora é Dunga, outra hora é Mauro Silva. Brincadeira os dois. Lá vem Zinho. Lá vem Brasil. Romário tem espaço. Isso não dominou. É que ele já estava pensando em partir para cima da marcação. E aí foi desleixado para dominar a bola. Palhuca bate para frente. Sobe que é sua, Márcio. Isso, de cabeça. Dunga recompõe o Brasil. Masinho que está bem. Faz o toque para Cafu. Joga no capitão. Joga no Dunga que ele sabe o que fazer com ela. Enfiou para Romário. Apolone. Tentou contra-ataque o time italiano. Cafu bem na recuperação. Aldair, a defesa brasileira se segura, se segura legal ali atrás. Aí Masinho, lá vem Brasil. Lá vem Brasil para cima da Itália. Lá vem Brasil atrás do gol. Lá vem Brasil tentando. Maldini corta. E o Dunga orienta para alguém cair lá na posição que era do Cafu. Porque ele ficou. Bajo. Mesmo machucado, ele sabe das coisas. Dona Doni. Massaro pediu. Enfiou. Subiu. Aldair fez o corte de cabeça. Sobre a italiana. Albertini botou na frente. Itafarel ficou no meio do caminho. Ele ameaçou sair e voltou. Aí como o Bajo estava por ali. O Márcio teve que fazer o corte. E ceder o escanteio que favorece ao time italiano. Passamos dos cinco minutos e vem bola para a área do Brasil. O Brasil cedeu dois escanteios. A Itália um só. A Polônia foi para a área. Aí ele é perigoso na cabeçada lá em cima. Alguém tem que marcar. Tem a cobrança lá da ponta esquerda. Autoriza o árbitro húngaro. Olha a cobrança. Vazinho vem de cabeça. O juiz que o lance é normal. Não voltou com o próprio Dona Doni. Olha como o Brasil marca pressão. Marca a saída de bola para tentar roubar uma. Ali atrás o Baresi. Descola o lançamento. O Márcio Santos vai subir de novo para fazer o corte de cabeça. A 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo é você. Kaiser Copa 94. Totalmente nova. Experimente. Lateral favorece o time italiano. O tempo vai passando. Só seis ainda desse segundo tempo. Mas cada minuto que passa aumenta a angústia. Zero a zero Brasil. E Itália e Brasil querem o título. O povo brasileiro querem esse título de tricampeão. E tetracampeão, né? Tri já foi em 70. A fera aqui do meu lado. Estava lá. Aí era mais fácil. Aí o Dunga. Olhou. Descola o lançamento. Forçou demais. Errou o passo. Realmente aqui de cima é bem mais difícil do Galvão. Albertini. A enfiada de bola. Defesa brasileira que é impressionante nessa Copa do Mundo. Romário. Ameaçou partir. Faz o toque de lado. Mazinho. Cafu já dispara lá pela direita. Mazinho prende o lance. Faz a inversão. Trabalha bem com o Bebeto. O Bebeto está bem no jogo. Vai para cima do Benarrivo. Vai que eu sou mais você, Bebeto. Aí, Bebeto. Prende a bola. Olha o Mauro Silva chegar. Tocou no Mauro. Tem Cafu lá pela direita. Insistiu com o Cafu. Mazinho é a opção. Ele faz a jogada. Recebe na frente. Olha o cruzamento. Ninguém conseguiu subir. Romário e Bebeto ficaram presos na marcação. Branco. Devolvezinho. Prefere o lance individual. Cruzou para Bebeto. Meteu a cabeça. Já não varia mais nada. Era marcada a posição irregular de Bebeto. Subiu a bandeira de Mohamed Fanael. Mas que grande defesa do Palhuca, hein? Vamos ver? Está impedido. Olha lá. Certinho. Tem nem o que discutir. Palhuca bate para frente. Aí o Aldair. Brasil toca ali atrás. Branco toca mal na bola. Aí o lateral é para o time da Itália. O que pode acontecer é que com esse sol, com essa lua, a gente tem alteração no meio-campo brasileiro. Vamos segurar essa. Meteu a mão nela o Márcio Santos, hein? Mas o Juiz deu falta em cima dele. Ele ia para cabecear. Foi empurrado pelo jogador italiano no ar. E o hábito húngaro marcou ali a falta do Bajo em cima do Márcio Santos. E deslocou o jogador brasileiro. Aí o Dunga. O Brasil tem grandes momentos. Depois fica meio complicado aí na saída de bola. Vamos nos aproximando dos nove minutos. Aí a lateral Brasil. 94 Copa do Mundo. Do A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Itaú e sua vida a cinco estrelas está completa. Aí o Brasil tocando ali atrás. Márcio Santos. Romário ajeitou bem com o Dunga. Outra vez Romário. Saiu da marcação. No que saiu falta do Apolone. Até que horas o Apolone vai dar no Romário. Para ver o que o juiz vai fazer com ele. Daqui a pouco o juiz tem que tomar uma providência. Tem um replay aí. A falta do Apolone por trás no Romário. E quando o Romário desce um pouquinho fica mais fácil para jogar. Uma coisa que não aconteceu nos outros jogos. O Zinho está jogando um pouco mais na frente e bem mais aberto nesse jogo. Está aí bem aberto pela esquerda. O Zinho. Hum, essa bola é perigosa. Márcio Santos. Estou dizendo que é perigosa. Estou dizendo que é perigosa. Vai Aldair. Vai Aldair. Grande Aldair. É a segunda vez que o Márcio Santos sai jogando errado. O time bom dele é para dar de bico. Partiu Romário. Bola enfiada. Lá vem o Aresi para fazer o corte. Roberto Bajo. Dunga. Quando ele pensou já era. Lunga veio por trás e roubou o Bebeto. Olhou o Cafu. Ótima abertura para cima dele. Cafu. Na velocidade. Maldini é muito bom jogador. Bebeto e Bajo. Sabe tudo esse Bajo, né? Você viu como ele protegeu. Como o Giroud limpou o lance. Benarrivo. Botou na frente para o Berte. Márcio falta por trás. Berte pegou por trás o Márcio Santos. Procure o preço mais baixo. Valorize o seu real. Saiu o Brasil de novo, Márcio. Zero a zero, Brasil e Itália. Dez e trinta. É o segundo tempo de jogo. Aí é o Daí. Dunga recebe. Olhou o Branco. Tocou na frente. Prazinho. Acreditou e partiu. Quando fez o toque, fez errado. O Brasil já vai recuperar. Branco já vai ter o domínio por aqui. Outra vez o Brasil recupera. É a grande final da Copa dos Estados Unidos. Depois de vinte e quatro anos. O futebol brasileiro volta a uma final de Copa do Mundo. Dunga. Abriu pra Romário. Lá vem. Pra infernizar. Partiu Romário. Lá vai ele. Por baixo. Apolone fez o corte. E o Bebeto outra vez reclama que não recebeu o passe. Bajo. Tá se mexendo mais no segundo tempo, hein? Tava se guardando pro segundo tempo. Berte. Este é Benarrivo. Faz o trabalho ali no meio com Donadone. Já vê a subida de Maldini lá pela esquerda. Cafu deu muito espaço. E tá sem cobertura. Aí o Maldini. Faz o toque. Albertini. Minha enfiada de bola. Cafu já toma conta do lance. Ele prefiriu ficar com a lateral. Vamos chegar aos doze minutos. Neste segundo tempo, zero a zero. Brasil e Itália. É a grande final da Copa que você vai curtindo. O Brasil inteiro ligado na Globo. Olha o lançamento pra Romário. Muito forte. Chegou pra Palhuca. Noventa e quatro Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A marca oficial da torcida brasileira. Estamos chegando aos doze minutos no segundo tempo. Tem muito jogo pela frente. Haja coração. Mauro Silva faz o toque. Mazinho vem brigar. Apolone. Voltou lá atrás no Palhuca. Romário vai pra cima dele porque ele tem que sair jogando com os pés. Vai bater forte na perna esquerda. Quem é que sobe aí no Brasil? No meio, Mauro Silva. Olha aí, categoria. Sai tocando errado. Chegou de no baixo. De qualquer maneira, o lateral é brasileiro. Cafu por ali. Pra movimentação. Tudo parado ali no banco de reservas do Brasil. Ninguém no aquecimento. Todo mundo torcendo. Romário, lindo toque pra Mazinho. Cafu já parte. Bebeto lá pela direita. Ele abre o espaço. Cafu partiu. Mazinho insiste no lance. Tenta jogada individual. Pintou o corte por baixo de Maldini. Outra vez é lateral Brasil. Vai se criando lá pela direita o time brasileiro. Dunga parece com uma opção. Recebe. Ameaça o toque. Pra Mazinho pra tentar receber de novo. Briga por ela, Dunga. A bola é brasileira. Mauro Silva no meio. A Itália toda atrás. O Brasil é toda pressão. Aí, Dunga. Cafu. Dunga de novo. Tenta enfiada com Cafu. Ficou pedindo a falta o Dunga. Maldini e Cafu. Toda a experiência do Maldini. Sai com a bola limpa. Deixa com o Bertini. Aí, forçou demais. O lançamento, mesmo assim, vai pra frente. Branco toca de cabeça. E o hábito dá a falta do Berti em cima do Branco. Olha o Romário. O toque pra Zinho não chega e falta nele. O Baresi saiu e raspou o Romário de novo. O Baresi já fez três. O Apolone já fez três. Uma hora ele vai ter que me mostrar cartão ali, Arnaldo. Mas foi uma falta de jogo, normal de jogo. O Baresi saiu no Romário. O Juiz tá certo. O Juiz tá correto. Tá apitando bem. Um jogo nervoso e difícil. A galera começa a gritar Brasil. Brasil, o momento é esse. Romário tenta. Enviou errado. Aí o domínio italiano que vai tentar o contra-ataque. Sempre com o Massaro. Começa aqui com o Berti. Bajo. Sem condições de jogo. Botou a frente. Não conseguiu partir atrás e perdeu. A enfiada é mal feita na tentativa de Zinho. Aí o Branco. Sai transando a jogada com o Zinho. Vamos nos aproximando dos 15 minutos. Segundo tempo. Dunga tentou enfiar e trivela. Já aí já é demais, né Dunga? Márcio Santos. É a pressão brasileira. A Itália fica atrás, armada, pra sair no contra-ataque. Ótimo passe pra Bebeto. Ele e Romário. Já inverteram as posições. Lá vem os dois. Pra atormentar a Itália. Bom toque, Brasinho. Tem Bebeto. Arriscou. Bateu prensado em cima da defesa. É lateral o Brasil no campo de ataque. Lá pertinho do pau da bandeira. Tem a cobrança de lateral. O time brasileiro branco vai chegando por lá. A devolução é mal feita pro Branco e pelo Zinho. E aí a Itália vai armar o contra-ataque. Massaro já partiu. Fágio lançou. Sou muito mais Aldair. Recebe e parte. Vai lá dentro, Aldair. Vai lá dentro, Aldair. Demorou demais. Sobra brasileira com o Zinho. Aí o Dunga. Olhou o Bebeto lá pelo outro lado. Prefere o lançamento. Inverte, inverte bem com o Cafu. Aí Mazinho. O Brasil é todo ataque. Zinho pelo meio. Tem Branco aberto pela esquerda. Meteu no Branco. Romário tá pedindo. Aí o Branco tenta achar o espaço. Voltou com o Zinho. Insistiu com o Branco. Essa é a sua, Branco. Bonito lance. Foi pro chão pra pedir o pênalti. Forçou a barra. Excesso de malandragem às vezes atrapalha. É, realmente. Essa foi demais. Ele caiu. Poderia até tentar o escanteio. Mas assim também não, né? Acontece que na Copa de 90 teve um que caiu assim. O juiz deu o pênalti contra a Argentina. A Alemanha bateu e ganhou a Copa. Tiro de meta pra Itália. Mas dava pra ele até tentar o chute pro gol. Linha de fundo. É aquilo que eu disse. Malandragem demais às vezes atrapalha. Dunga briga por ela. Mauro Silva. Chegou limpando na boa. Os juiz que ele entrou com a jogada perigosa. Que ele guiou demais a perna direita. E o lance então favorece a Itália. Amanhã estreia Pátria Minha. A nova novela das oito. Romário veio falar alguma coisa, hein? O Zagallo tinha tanta pressa que entrou em campo pra chutar a bola pra Itália bater rápido. Olha o contra-ateque é bom. Bebeto. Cafu partiu. Enfiou com ele. Varese saiu. Romário no meio. Lá vai Cafu. Esse Maldini é danado. Ele vem que vem bem por baixo pra fazer o corte. É o grande jogador do time italiano esse número cinco, Maldini. É outra vez lateral Brasil lá no campo de ataque. Apenas o Mazinha ali pra receber. Agora vai chegando o Dunga. Dunga chamou a marcação pra ele mexer atrás com o Mauro Silva. Dunga preso por ali. Tentou enfiada pra Mazinha e errou. Dona Doni. Tocou pra Bajio. Outra vez Dona Doni. Eles são ligeiros, são espertos. Olha o contra-ataque italiano. Massaro é veloz lá pela esquerda. Aldair sai na cobertura. Ele faz a enfiada. Márcio Santos vem por baixo. Aí meu coração não aguenta, hein? Girou bonito, mas... Assim é demais. Zinho. A Itália já tem sete jogadores. Ela não se expõe nunca. Bebeto abriu. Vem Bebeto. Arriscou, bateu, meteu pra fora. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Clube e você, tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Nós já passamos dos 18 minutos nesse segundo tempo. 0 a 0 Brasil e Itália. Vale título mundial, vale mais que isso. Vale o primeiro tetracampeonato no futebol mundial. Pra ver quem manda de verdade no futebol. Dunga outra vez, rasga por baixo pra fazer o corte. Outra vez a lateral Itália junto ao seu banco de reservas. Aí vai se demorando o time italiano. O Benarribo pede água. O árbitro dá-lhe uma bronca. Demora demais pra cobrança. Tenta ganhar todo o tempo que pode o time italiano. Dunga corta mais uma. Outra vez é lateral pro time da Itália. Ela ganhou três metros no lateral. Dona Doni. Deram bobeira e deixaram o Massaro livre. Ele já inverteu o toque. Aldair tirou por ali. A sobra italiana com Albertini. Já pediu, já recebeu o apoio de Maldini. Ele vai pra cima da marcação de Mazinho. Tirou o cruzamento. E o baixo também quis enfeitar. Quis dar uma de branco por ali e inventar o que não houve. Dona Doni. Tenta botar pressão à Itália. Habilidoso pela esquerda. Bateu. Tafarel cai pra fazer na defesa. Dois italianos entravam impedidos na frente do goleiro Tafarel. Tipicamente no lance que participa, né? Porque a bola passou por eles. O juiz deu o impedimento atendendo o acento do Bandeirinho. Mesmo assim foi uma ótima defesa de Itafarel. Vamos lá, Brasil. Deixa a Itália se assanhar, não. Deixa eles presos aqui atrás. Romário, parte. É do jeito que ele gosta. Enfiou pra Bebeto. Tentou botar na frente. Romário. Chocou. Com o goleiro saiu o primeiro, Palhuca. É por aí. É com Romário e com Bebeto. É bola no chão que ela gosta de rolar na grama. Os baixinhos têm que partir pra cima dos zagueiros da Itália. Branco. Esse é o caminho mesmo. Aí, Dunga. Cada vez que o Brasil parte assim, leva perigo. Demorou demais. Dunga se complicou. Botou atrás pro Márcio Santos. De qualquer maneira, ele bate pra frente pra ninguém. Branco nem ameaça a corrida. É só lateral, Itália. O Real vale muito. Use o seu poder na hora de comprar. Passamos dos 20. Acha, coração. Mais 25 minutos neste segundo tempo pro Brasil tentar o gol. Pra que nós possamos gritar juntos. E é do Brasil. Que é do tetracampeonato. Márcio sai da bola. Márcio Santos corta. Zinho. Já já o Pelé fala. Abusou, Zinho. Assim você complica lá atrás, Zinho. Chega Dunga. Joga sério. De qualquer maneira. Isso. Mostra pro Zinho como é que é. Ficou difícil dar de bico. Queria dizer que o Márcio sumiu um pouco na partida. O Brasil tá tendo um pouco de dificuldade pra sair com a bola. Agora essa jogada entre Bebeto e Romário. Realmente é a jogada que pode surgir alguma coisa aí. Porque eles tão rápidos e eles tão deixando eles dominarem. Aí a Itália vai tentar. Vai saindo mais pro jogo agora nesse segundo tempo, time italiano. Tentativa por lá. Marcação brasileira. Aperta com o Aldair. E o árbitro da bola favorável à seleção do Brasil. Aí na cobrança de lateral ela pode voltar no Tafarel que pode sair jogando. 21 e 40 segundo tempo, 0 a 0. Acha coração. Brasil e Itália. O Brasil 24 anos depois repete a final com a Itália. Final de 90. Romário veio aqui junto ao banco de reserva. Bebeu água. Bateu o papo. Zinho vai buscar ali pelo meio. Romário já se mexe. Ele enfiou no branco. Tem o Zinho de novo. Tenta o lance individual branco. A marcação aperta em cima dele. Ele vai saindo. Pede a falta. O árbitro paralisa. Marca da falta em favor do Brasil. Outra vez a falta favorece a seleção brasileira. O branco fica por ali. Finge que conversa com o juiz. O juiz quer mais pra trás. Ele sai tocando ali atrás. O Brasil sai se armando no campo de defesa. A inversão de Márcio Santos pra Aldair. Bebeto já parece. Como se mexe o Bebeto. Tá numa forma física impressionante. Descola o lançamento pra Cafu. Lá vai Cafu. Na velocidade. Linha de fundo. Tenta ganhar o lance. Faltou espaço. Insiste Cafu. Brigou por ela. Escanteio pro Brasil. Valeu Cafu. Valeu a sua briga Cafu. Deixa o Palhuca reclamar. Deixa o Baresi gritar. Último toque foi italiano. E a bola é brasileira. Os zagueiros do Brasil vêm pra área. Aldair e Márcio Santos. Zinho vai bater no capricho por lá. Tem mais Romário e Bebeto na área. Também branco. Quem sabe agora. Olha o cruzamento. Olha a chance. O Brasil. O chique tocando de cabeça. Mais cabeceia pra fora. Essa é uma jogada forte com o Márcio Santos. Com o Aldair e com o branco. Que também sobe muito bem. Aí o branco voltando. Ele que chegou bem no lance. Olha a repetição por trás do gol pra você acompanhar. Foi desequilibrado ali no ar. Porque tava marcado. Ficou difícil. Ficou só no susto. Mas tem que dar um susto atrás do outro. Pra Itália não se assanhar. Não gostar do jogo. Branco. Recebe. Massaro vem em cima dele. Ele fica esperando pra receber a falta. Insiste branco. Vai pro chão. O juiz que não houve nada. Aí o branco abusou. Dunga vai tentar roubar. Benarrivo. Apolone. O lançamento. Márcio Santos responde de cabeça. Vinha voltando e pedindo lá atrás Bebeto. Pátria Minha. A nova novela das oito. Estreia amanhã. É final de Copa do Mundo, gente. Vale título mundial. Vale mais que isso. Vale o tetra. O primeiro da história. Pra um lado ou pro outro. Que seja pro Brasil. Aí se segura o time brasileiro. Tem muita habilidade esse Donadone. Botou na frente. Branco deu duro. Atromarcou a falta de branco em cima de Donadone. Com mais de trinta anos. Experiência de mais de uma Copa. Olha a repetição aí na Câmara da Globo. A falta do branco que você viu ali em cima do Donadone. Era espaço demais pro Albertini agora. Olha o lançamento do time italiano. Fez o corte de cabeça e ficou pedindo a falta. O Márcio Santos foi atingido por trás. Mazinho. Jogou em cima do Maldini. Depois o Maldini apertou e tá caído ali o Márcio Santos. E quando ele cabeceou a bola tomou a cabeçada na nuca ali por trás. Vamos torcer pra que não seja nada sério. 25 do segundo tempo. O calor aumenta. Uma loucura. Uma fornalha. O estádio Rosbo. Ali ó. Depois que ele cabeceou. O jogador italiano veio e cabeceou a nuca. Do jogador brasileiro. Nitidamente no replay você vê. Como o Dino Bajo. Como o Dino Bajo acerta ali por trás. O Márcio Santos. Vamos esperar que ele possa se recuperar. O carrinho que é a novidade dessa copa. Pra você ver de novo ó. Bem depois hein. Bem depois. O Márcio Santos já tinha cortado há muito tempo. O Dino Bajo veio. Deu-lhe a cabeçada por trás. Aí. Vamos torcer pra que ele esteja bem. Porque gastar uma segunda alteração aí. Por contusão não seria nada bom. Parece que tá inteiro o Márcio. O Brasil vem com espaço. Vinte e seis. Estando dezenove pelo tempo regulamentar. Zero a zero Brasil e Itália. Aí o Dunga. Complicada essa saída de bola. Não pode brincar aí não. Volta lá atrás com o Tafarel. Roberto Bajo tá ali. Ele sai tocando bem pra Márcio Santos. Já tem Dunga pelo meio. Deixou com Dunga. Zinho se mexe. A jogada é com Zinho. Ele prefere Mazinho. Romário. Tenta o lance. Se dá bem. Vem Mazinho. O Abdo não dava além da vantagem. Dava falta. Aí o Romário. Lá vai ele. Ele quer jogo com o Bebeto ó. O Bebeto ficou pedindo a falta. O juiz não deu. Os italianos armam outro contra-ataque. Leva um perigo. Converte lá pela esquerda. Porque ele tem espaço. Aldair sai na cobertura. E Cafu já vem chegando. Ele tenta sair no meio dos dois. Se joga. Pede uma falta que não existiu. O Brasil sai com a bola dominada. Então Cafu já parte com ela. Já tem Mazinho ali do lado. O Romário mandou ele tocar no Zinho. Porque o Romário quer jogo ali no meio. Ele quer bola nele pra ele jogar pra cima do Bebeto. É isso que o Romário quer. Por isso que ele vem buscar. Já fez o toque pra Dunga. Tem espaço até pra bater. Perna direita. Prefere abertura pra Cafu. Vem chegando o Brasil. Mazinho pediu. Recebeu o Apoloni nele. Tentou girar. Se enrolou todo na bola. E não conseguiu o cruzamento. Aí Maldini. Roberto Bajo. Essa é que é a hora de roubar a bola aí. O lançamento pra Bajo. Está impedindo o Massaro. Márcio Santos fazia o corte. Mas o Massaro estava impedido. Tem pressa o Brasil na cobrança. O Brasil quer o gol. A Itália se segura. Joga mais cauteloso. O Brasil se expõe mais. O Brasil quer o gol. Romário pegaram ele. O Juiz que não, hein. Aí o Bajo. Saiu da bola. No que saiu perdeu. Porque Zinho tomou. Benarribo deu por trás. Em cima do Zinho. Leva vantagem. O time brasileiro. A Itália começa a bater. Aí Branco. Fez a enfiada pra Bebeto. Baresi saiu ali de trás. Tem que tomar cuidado com o Massaro. Deixaram pro Bajo. Tocou de lado. Olha a devolução. Quem é que sobe? Ele tromba com o Aldair. Não houve nada. Não houve absolutamente nada. Ele deixou o corpo cair em cima do Aldair. Então o Brasil vai sair outra vez lá pela direita com o Cafu. Aí Mazinho que se enrola com a bola. Mauro Silva. Volta atrás Aldair. Dunga fica pedindo. Aí o Dunga. Faz bom toque pra Zinho. Tem Romário. Olhou pro Romário. Já tem Mauro Silva. Tem Bebeto lá pela direita. Ele prefere o caminho do centro. Insiste Mauro Silva. Daí toca pra Dunga. Lentamente vem chegando o time brasileiro. Mazinho. Faz boa abertura. Bebeto recebe. Cafu encosta. Enfiou pro Cafu. Cafu não foi. Apolone corta. Apertou Cafu. Ele bate de qualquer maneira pra frente. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você tudo a ver. Ômega Suprema. Você também pode ter uma. Eu juiz que o lance favorece ao time da Itália. Pátria Minha. Nova novela das oito. Estreia amanhã. Final de Copa do Mundo. 24 anos de espera. O torcedor brasileiro espera 24 anos pra ver o Brasil numa final. 0 a 0 Brasil e Itália. O Brasil aperta o Brasil. Joga mais o Brasil. Quero gol. Lá vem Romário. Pra Bebeto. Tocou atrás pra Zinho. Adiantou demais. Deixou de graça. Pra se expondo ao contra-ataque, hein. A bola brigada ali no meio. Brigou na bola. O time brasileiro marca muito o time do Brasil. Insiste o Brasil. Mauro Silva vai ficar discutindo com o Baggio. Diz que o Baggio pegou ele no chão. Branco. Vem cercando. Vem chegando. Dunga recebe. Enfiou. Mazinho. Mauro Silva arriscou de longe. Falhou que falhou. Bateu na trave. Voltou na mão do goleiro. Brasil. Ele beijou a trave. Tem que beijar as três. Olha só. Seria o frango da copa. Olha. Como ela vai na trave. Salva a vida do Palhuca. Ele dá um beijo depois na trave. Tenta insistir. O Brasil pelo evento marcado. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você tudo a ver. Aí o Palhuca. Você viu que nós passamos dos 30 minutos. Lá vem Itália. É uma zona de jogo muito perigosa. Sempre essa marca dos 30. A briga pela bola. Dona Doni leva vantagem em cima de dois. Tem espaço pro cruzamento. Prefere jogo ali atrás. Albertini meteu na frente. Cafu bobiou. Não foi na marcação. Massaro. Grande Mazinho. Aí Cafu tenta o lance. Ele e o Massaro. Na saúde levou vantagem em Cafu. Faz o toque pra Dunga. Tenta inverter. Faz um longo. Olha só o lançamento do Dunga. Quando imaginar que o Dunga ia fazer um lançamento de 60 metros desse. Tentativa de Romário. Ele só quer jogo com o Bebeto. Ele sabe que o caminho ali no meio. Na velocidade dos dois. Dunga gigante ganha mais uma. Dunga faz o lançamento pra Romário. Saiu o goleiro. O Palhuca dá de bico pra qualquer lado. Outra vez a bola favorece ao Brasil. Brasil. 31 e 45 no segundo tempo. Pressão brasileira em cima da Itália. O capitão Dunga que faz grande partida recebe mais uma. Descola o lançamento pra Romário. Ele deixa o Apolone tomar a frente. Partiu Apolone. Branco chega solando. Chega rasgando. O juiz é bom. Dá vantagem pra Itália. Aí o Donadone. Não, Zinho não vai na dele, Zinho. Por trás ele tenta a falta. Hum, Mauro Silva não achou. Vem inteiro o time da Itália pro ataque, hein? Verde. Bajo. O Dunga não tem brinquedo, não. Ele levanta o Bajo. Bota o Bajo lá em cima. Comete a falta. Tava em cima do lance o juiz. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser Copa 94. Totalmente nova. Experimente. Entramos naquela zona do jogo muito perigosa. Chegamos aos 32 para 33. Onde se arrisca tudo. E depois resta pouco tempo. E a Itália tá vindo um pouquinho mais pra cima. Talvez seja até bom. Mas eles tão saindo um pouquinho mais. Tem a cobrança de falta o time da Itália. Barreira só de 3 do Brasil. Acho muito pouco. Não custava entrar mais um ali. De frente pro crime. Barreira brasileira. Itafarela ao fundo. A bola batida. Longe do gol de Itafarela. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Itaú e sua vida a 5 estrelas está completa. Você viu como pegou mal na bola o Albertini? E aí apenas tiro de meta pra seleção brasileira. Esse é o momento dramático do jogo, Pelé. 11 minutos pro final. Tem prorrogação pela frente. É hora de arriscar tudo? Não. Eu não botaria tudo no jogo, não. Essa é a jogada. Jogar pelo Romário e pelo Bebeto. Porque eles estão deixando dominar. O Zinho tem que ficar mais aberto. Como ele começou, agora já está começando a fechar. Complica lá na frente. Ele tem que ficar aberto pra dar espaço pro Romário e pro Bebeto. Aí a Itália está gostando mais do jogo. Está saindo mais pro jogo. O Brasil busca marcação. Aldair está na cobertura. Por baixo ele vai na bola, limpinho na bola. Aldair, um gigante na Copa do Mundo. Mas o toque mais atrás da Mauro Silva. Aí Márcio Santos. Tem branco pra sair jogando. Tempo passa, agonia aumenta. Vamos chegar a 35 do segundo tempo. Mas foi por aí o terceiro gol contra a Holanda. Foi por aí o gol contra a Suécia. Olha a abertura. Pra Cafu lá pela direita. Tem Mauro Silva ali atrás. Faz o toque pra Mazinho. Busca a jogada com Aldair. Ele faz a inversão na esquerda com o branco. Aí aparece Bebeto. Bebeto tocou mal, né? Mas não pode desistir. Tem que ir atrás dela. Olha o Bajo. Olha como ele sabe de bola. Olha a enfiada, botou na frente. Sai que é sua, Tafarel. O Brasil tentou 24 vezes pelo meio ali. Errou 16. Romário recupera bem a bola. Tocou pra Mazinho. Bebeto partiu. Recebe. Vai pra cima de Varese. Romário pelo meio. Ele tenta o cruzamento. Joga errado. Insiste. Tem a chance. Mazinho fica livre aqui atrás. Romário tá pedindo. Voltou bem. Subiu a bandeira. Bebeto impedido. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A marca oficial da torcida brasileira. Lá vem Itália. Donadoni recebe. Vamos nos aproximando dos 40. Aí Donadoni faz o toque pelo meio. Pra Albertini. 0 a 0 Brasil e Itália. Mazinho dá espaço pra subida de Maldini. Ele faz o toque pelo meio pra amassar. O Cafu aperta. O Brasil toma. Mazinho se esfarça. Não deu a lateral Itália no ataque. Pátria Minha. Novela das 8. Estreia amanhã. A Itália já sobe com mais jogadores. Se isso leva risco contra o Brasil. Deixa espaço pro contra-ataque dos baixinhos. Tem que tomar aí. Essa é a boa. Até o próprio Romário já tá por ali. Meio que marcando. Meio pronto pra partir no possível contra-ataque. Varese toca de lado. Dunga fica ali. A Itália toca a bola. Varese descola o lançamento. Subiu Márcio. Massaro subiu com ele. Sobra de Donadoni. Esse é perigoso. Parte pela direita. Branco vai na marcação. Ainda Donadoni. Tira o cruzamento. A Itália vai chegando. Bajo bateu pra fora. Pra sorte do Brasil ele não tá bem na perna. Mas a Itália tá chegando. Do lado pra ninguém. Aí a Itália toma. Parte o Berte. Massaro. Olha o contra-ataque italiano. Como é rápido. Como é ligeiro. Dunga briga por ela. Atrás Albertini. Tá dando espaço o time do Brasil, hein? Tá deixando a Itália crescer no jogo. Aí Albertini. Faz o toque pra Benarrivo. Torcedor italiano sente e empurra o time da Itália. Donadoni. Vai pra finta. Mauro Silva da Duraneiro. Insiste. Ganha a bola. Recupera a Donadoni. Aí Albertini. Toma a bola pra frente. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Sobe é o Dair. Vem branco. Mete a cabeça dela. Deixa redondinha pra Dunga. Essa é a hora. Romário. Girou. Já deixou pra trás. Já partiu. Vai Romário. Eu vou com você. Vai Romário. Insiste no lance. Ainda ele. Abriu o brazinho. Não quis o chute. Tentou enviar. Tem que chutar. Tem que bater no gol. Lá vem Dunga lá de trás. Já fez a abertura. Pra Cafu. O Brasil insiste. A hora é essa. Partiu o Brasil. A hora é essa. Pra Romário. Passou por ele. Aí Zinho vem atrás dela. Vê na riva na marcação. Branco vai passar. Acredita em você. Zinho vai pra cima dele. Puxou com Dunga. Ficou mais difícil. A enfiada de bola. Chegou. Foi empurrado. Ali pediu empurrar o Mazinho. Ele chegou um pouco atrasado na enfiada de bola de Dunga. 38 e 50. Olha a repetição aí. Chegou atrasado na bola. O juiz não deu nada. Ele ainda fez um sinal positivo. Dizendo que o juiz acertou. O Brasil partiu de vez. O Brasil não quer saber dessa história de prorrogação não. 39. Vem pra cima de novo o Brasil. 39 no segundo tempo. Haja coração. É o Brasil em busca do Tetra. Depois de 24 anos o futebol brasileiro chega a final da Copa do Mundo. E outra vez é contra a Itália. A bola é brasileira e nós vamos chegar aos 40 minutos. Aí lateral para o Brasil. Atrás Mauro Silva. Ajeita. Tem branco. Preferiu passar por Dunga. Tudo passa por Dunga. Aí branco. Vem buscar jogada com Zinho. Dunga já aparece ali pelo meio. Já deu na podre pro Dunga. Já errou o Passiozinho de novo. Recupera. Vale pela recuperação. Tocou pra Dunga. Recebe de novo. Mazinho. Capu partiu. Ele e Bebeto. Por lá. Essa é boa. Romário na área. Cruzamento. Romário chega atrasado. Romário não achou o tempo da bola. O cruzamento do Capu foi bom. Mas foi bom o contra-ataque. Bem rápido. Foi na linha de fundo. Romário chegou um pouquinho atrasado. Já estamos com 40 minutos. Você vê o replay aí. Aí vem a Itália. O Brasil tem que marcar ali no meio. Olha o lançamento. Sai que é sua. A Tafarel. Rapidinho com as mãos pra Capu. Mazinho encosta por ali. Acha o coração. O país inteiro com o coração na boca. Impressionante o Massaro também. Com 30 e poucos anos. Ele está internizando. Dá pica. É impressionante a saúde dele. Aí o branco. Bebeto fica enfiado ali pelo meio. Volta no Dunga. Mazinho está pedindo porque está livre. Pediu. Recebeu. E agora o que faz? Abre pra Capu. Romário e Bebeto na área. Capu vai pra cima. Chamou pra dançar e perdeu. O Bebeto é um grande jogador. Não pode abusar não. Adiantou demais. Quem é que chega? Fez só a jogada de corpo. Mauro Silva pro Brasil dominar. Mazinho. Romário. Tem que ser ele. Tem que ser você, Romário. Ajeitou pro Dunga. Capu outra vez. Vamos ver se essa dá, Capu. Maldini. Puxou bem pra Mazinho. Pode voltar no Capu. Volta no Capu. Tem Dunga mais atrás. Não, Capu. Copa do Mundo é coisa séria, Capu. Copa do Mundo é coisa séria. Vai tomar cartão. Copa do Mundo é a coisa mais séria que existe no mundo. E final de Copa mais ainda. E o juiz corretamente aplicou o cartão amarelo. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola e seleção brasileira. Patrocinar é acreditar. Aí você viu o Roberto Bajo. Olha como o Brasil dá espaço ali pro Berte, ó. Isso aqui não pode. Tá dando espaço na criação. Olha a Itália chegando ou tentando chegar. O Brasil toma mais uma. Vamos a 42 no segundo tempo. Zinho. Vira de frente. Parte com ela dominada. Bebeto tá pedindo. Ele preferiu o branco. Romário se mexe. Tá muito marcado o Zinho aqui. Fica difícil. Benarrivo não dá espaço. Zinho vai pra trás e depois vem pra frente. Aí tenta o lance individual. Ganha de dois, ganha de três. Insiste pra ganhar de quatro. A torcida gosta, fica de pé. Tocou no Dunga. Tem Romário. Preferiu toque pra Mauro Silva. Vem chegando em bloco. Vem chegando inteiro o Brasil. Lá vem Cafu. Boa abertura. Pra Mazinho. Lá vem cruzamento. Saiu forte. Pegou no italiano. Outra vez é escanteio pro Brasil mexer lá na direita do seu ataque. Haja coração. Vamos pra 43 minutos do segundo tempo. Daí Bebeto que levou as mãos à cabeça agora há pouco. Porque a bola do Mazinho era pra ele e não chegou. Branco, repare como tá exausto. Tá jogando na moral. Ele que não tinha bom preparo físico. Sol muito forte. Vem bola na área. E os zagueiros por lá. Por lá também branco. Romário e Bebeto. Patrunga não vai advertir alguém ali. Falou pro Apolone que pra ele chega. Ele e Márcio Santos. Tavam se estranhando. Mazinho pra cobrança. Caprichou. A bola viajou. A Itália cortou. Cafu. Meteu lá no tumulto. Subiu o Benarrivo. Hum. Falhou. Partiu o Bajo. Botou pra frente. Correu demais a bola. Ali atrás está Farel. E o Bajo deu por trás no Mauro Silva. O juiz já avisou pra ele. Chega. Vamos chegar a 44. Zinho se mexendo por todos os lados. Tocou pra Dunga. O branco mesmo exausto. Como a imagem mostrou. Vem pro ataque. Bebeto. Vamos pro último minuto de jogo. Pode ser o último minuto da Copa. O Brasil precisava meter essa bola. Cafu. Nós pedimos tanto Cafu, né? Mas realmente não está bem. Está sem tempo. Apressado às vezes. Às vezes tem cruzado um cruzado. Não está bem Cafu na jogada. Está sem cabeça. Não teve a cabeça pra jogar a final da Copa. Malhuca vai pra cobrança. Quem aqui sobe no time do Brasil? Você, Cafu. Isso. Na saúde. Lá em cima. Pra cortar. Dunga. Dunga recupera. Fica também administrando. Contrando porque sabe que pode ter que deve ter a prorrogação pela frente. Aí branco. Mas arrisca mais o time brasileiro. O juiz não quis se complicar. 45 e 10. Ele ergueu o braço. pra terminar o jogo. Vamos pra prorrogação. Prepare. Aí eu disse. O time tem que ter paciência e o coração do torcedor resistência. 90 minutos não foram suficientes. Já já nós voltamos com prorrogação em dois tempos de 15 minutos. Lembrando que o Brasil não precisou de prorrogação em nenhuma das decisões. 5 a 2 na Suécia em 58. 3 a 1 na Tchecoslováquia em 62. E 4 a 1 na mesma Itália em 70. Vamos esperar que na prorrogação possa pintar o gol brasileiro. Deixa eu aqui dar um descanso. Acalme vocês. Se acalmem também no Brasil. Fausto Silva. Se segura. Pra gente dar uma respirada aqui, Pelé. Aqui nós vamos pra prorrogação. Ela é imédia. Pro Brasil. Em decisão de Copa do Mundo. Aí os jogadores sendo atendidos. Sendo refrescados. Lembrando que o Brasil tem direito a fazer uma alteração. Porque colocou Cafu no lugar de Jorginho logo no início do jogo. A Itália também tem direito a fazer uma alteração. Botou a Polônia no lugar do Mussi. Fez uma alteração tática. E deu uma acertada mesmo na defesa. O saque. Mas agora vamos pra 30 minutos. O Brasil insistiu. Quem ataca se cansa mais do que quem defende, né Pelé. Por isso que a Itália não morreu tanto quando tinha morrido nos jogos anteriores. Exato. Ficou se defendendo, se cuidando pra não tomar o gol. E esse jogo é um jogo realmente dos dois técnicos, né. Só que o saque já arriscou fazer uma mudança no time. O Parreira fez uma substituição obrigatória. E ainda não mexeu no time. Eu tô vendo o Mazinho se apagando no jogo. O Zinho tá se mexendo muito. Mas todas as bolas que ele pega, ele não dá seguimento. Então fica um pouco difícil que a Itália se fecha bem. E o jogo foi pra prorrogação. Eu acho que o Brasil está mais inteiro. Porque tá indo em cima. Mas a Itália não tá morta, não. E os dois jogadores que a gente achava que não podia terminar o jogo. Se falou tanto, Baresi e Bajo. Os dois estão aí em campo. E o Baresi muito bem. Aí, portanto, o que o Pelé acha? Pra esse segundo tempo. Você quer ver os números, olha. Enquanto os jogadores são ali. Preocupação com câimbras. Parreira tá conversando. Fica ali batendo papo. Conversa com o Zinho. O Brasil teve 44% de posse de bola. A Itália teve 25% de posse de bola. Você soma daí 69% e sobra 31% de tempo perdido. Mas vamos aos números exatos. No jogo inteiro. Confira aí. Chutes a gol. O Brasil deu 13. Anota. Veja só. Veja só, Pelé. O Brasil deu 13 chutes a gol. A Itália 3. O Brasil errou 54 passes. A Itália 48. Mas o Brasil teve muito mais tempo a posse de bola. O Brasil cometeu 14 faltas. A Itália 15. Aí, equilíbrio. O Brasil roubou 26 bolas. E a Itália roubou 24. O Brasil foi mais efetivo. O Brasil foi mais efetivo. O Brasil ficou 25% só com a posse de bola. O Brasil ficou praticamente o dobro. E o Brasil foi 5 vezes a linha de fundo. E a Itália não foi nenhuma vez a linha de fundo para tentar jogar da linha de fundo. Os números comprovam aquilo que nós dizíamos. O Brasil foi muito mais time. Se alguém tivesse que ter saído vencedor nos 90 minutos, teria que ter sido o Brasil. Sem dúvida. O Brasil é mais inteiro. Ele está vindo, tocando a bola. A Itália está mais esperando. Por isso, essa superioridade. Mas isso não quer dizer que tenha se convertido em gols todas as jogadas. Você vê que no segundo tempo, nós tivemos um chute de longa distância que o Paliuca falhou. E por uma sorte tremenda, a trave estava ali. Eu acho que esse também é um ponto que o Parreira deveria instruir. Chutar. O Brasil não está chutando de meia distância. Chutar porque essa bola, nós já dissemos dela, ela é leve, é difícil para o goleiro. Então, um chute daquele que você viu de fora, sem muita pretensão, quase que nós fizemos o gol. Tem que tentar o chute agora, porque a Itália vai continuar igual. A Itália vai levar para o pênalti, se puder. Sem dúvida nenhuma, é isso que eles querem. Aí a força que é dada no banco de reserva. Ricardo Rocha, como empurra, como grita, como diz. Vamos lá, vamos pegar, vamos ganhar. Por lá o Ronaldo, o Gilmar por ali. A união do grupo. Eu vi o Parreira agora com extrema simplicidade. Jogador brasileiro deitado no chão. Aí o Dunga. E ele com a toalha abanando o jogador brasileiro, como se fosse um assistente de massagista. É uma união muito forte, realmente, neste grupo. Aí o Bajo, que é outro valente. Vem para o jogo sem muitas condições de jogo. Foi feito o sorteio ali. Prorrogação, dois tempos de 15. Vamos checar. As prorrogações em final de Copa do Mundo. Nós tivemos em 34, deu Itália, né? Em 66, deu Inglaterra. E em 78, deu Argentina. Foram as três vezes que uma final de Copa do Mundo foi para a prorrogação. Vamos lá. Todos juntos, hein? São os 11 lá em campo e todos nós. Os brasileiros no estádio. Nós aqui. Milhões de brasileiros ligados conosco, torcendo pelo Brasil. Brasil para cima deles, 30 minutos para decidir. Mazinho. O Brasil tenta sair com vontade no início da prorrogação. Serão dois tempos de 15. E já duas Copas não tem mais aquela história, se depois de prorrogação não tiver resultado. Tem outro jogo 48 horas depois. A decisão é por pênaltis mesmo. Se nós tivermos empate na prorrogação. Tentativa do Brasil, o lançamento era para Bebeto. Apolone. Girou o Benarrivo. Está lá o Massaro. Aí Albertini. A Itália tenta crescer no início da prorrogação. Márcio Santos estufa o peito, fica com ela. E aí com quem jogar? Sai jogando com o Aldair, que já tem Cafu. Ele faz o toque de lado aqui para Cafu. O Brasil vai se armando. Primeira parte da prorrogação. Também com cuidado. O torcedor italiano canta. A torcida brasileira fica quieta. Está assustada no jogo. Lançamento para Bebeto. Bebeto estava impedido. Cada minuto é importante. Nós já tivemos o primeiro minuto deste primeiro tempo da prorrogação. Restando 14 mais 15 depois na segunda parte. para se evitar uma decisão por pênaltis na Copa do Mundo. A Itália não tem pressa. Repare que a Itália não tem pressa. Lançamento para Massaro. Joga de forma mais fria o time italiano. Desmarcou a falta de Massaro em cima de Márcio Santos. Vem. Romário tentou para Bebeto. Chega a Polone para atirar de qualquer maneira. Branco ajeita por lá na sua perna esquerda. Ele só teve uma chance de falta e quase saiu o gol no rebote. Romário assustou com a chegada de Baresi. E o Dino Baggio também assustou com a chegada do Dunga. Ele chega ventando fogo pelas ventas. O adversário assusta. Aí Mazinho. Tocou para Cafu. Vamos Cafu. No meio para Dunga. Bonita proteção em cima de Massaro. Insistiu com Romário. Toca de primeira. Brazinho. Para Branco. O Brasil parte. Mazinho pediu do outro lado. Maldini faz o corte. Massaro. Vem Mauro Silva. Tocou. Parece. Ajeita no peito e rompe o grande líder italiano. Aí Albertini. Faz a saída de bola para Benarrivo. Valeu. Foi na bola. Foi certinho. Não houve nada. O juiz é bom em cima do lance. Grande atuação, hein? Arnaldo Luciano Sandor Pou. Tranquilo. Calma. Pita em cima. Distribui os cartões certos. É uma garantia para o jogo. Vamos lá, Brasil. Vamos atrás. Vamos atrás, Brasil. Vamos atrás desse gol. Dois minutos e quarenta. Aí Mauro Silva faz o toque com Dunga. Capu parte aqui pela direita. Ele olhou. Preferiu o lançamento para Romário. Baixinho partiu. Chegou antes da marcação. Ele sempre busca jogo com Bebeto. Daí pro Zinho. No meio da área. Tenta se brilhar de ir lá pra cá. Pediu a falta. O juiz não deu. Sobra de Dunga. Cafu aberto. Cafu aberto. Enfiou pra Cafu. Lá vem Brasil. Cruzamento. Agora vai. A chance ainda. Chegou rasgando em cima do Palhuco. Bebeto perdeu. Eu disse agora vai. Deu pra sentir. Ela cruzou a área. O Bebeto perdeu. Era um gol do Tetra. Chegou. Ajeitou pro meio. Bateu na coxa. O Baixinho ainda chegou rasgando com o goleiro Palhuca. Essa foi pra arrebentar com o resto do que restava de sossego. Olha. Realmente. Numa prorrogação. Dois minutos de prorrogação. Perder um gol desse. É pra assustar. É pro coração realmente ficar preparado. Porque tudo pode acontecer. O Cafu atabalhado mesmo. Mas sempre acreditando. Sempre com saúde. Foi na linha de fundo. O goleiro Palhuca. Ficou indeciso. O Baresli. Ficaram os dois caras indecisos. Olha o Cafu cruzando. Olha lá. Os dois caras indecisos. Olha lá. Sozinho com o Romário. Com o Bebeto. Depois o Romário tentou recuperar. Mas aí realmente foi falta. O juiz tá certo. Bebeto dá um tapa nela com o lado do pé. Só sair pro abraço. Pegou meio na batata da perna. Meio no joelho. É a precisão, né? Mas acontece. É que ele queria realmente dar um toque. Mas é que foi na perna esquerda. Vamos começar a nos preparar, gente. Aí vai o Palhuca. Aí o Palhuca pra cobrança. Aí fazendo a alteração o time da Itália. Sai Tino Baggio. No time da Itália. E entra Evane. Eu achava que ele ia colocar o senhor. Porque o senhor é um bom jogador. Tem mais ou menos o mesmo tipo de jogo do Baggio. Ele preferiu um jogador mais aguerrido. Mais de marcação. Vai brigar mais ali no meio. E tem mais presença na frente. O Evane. No lugar do Dino Baggio. Cobrou o Palhuca. Dois do Brasil. Mazinho primeiro. Dunga gritou com ele. Porque o Dunga ia ajeitar no peito. Mazinho recupera. Gira daqui pra lá. Abre as pernas. Cai sozinho. Perde o lance. Olha o Evane na primeira jogada. Deram liberdade pro Roberto Baggio. Não pode dar. Enfiou pro Massaro. Branco fica no meio do caminho. Dona Doni tá muito livre. Ele é perigoso. Mauro Silva. Não pode dar o bote assim não. Tem que cercar. Aí a inversão pra Berti. Ele vem aqui pela esquerda. Vai passar Maldini. Passa Maldini. Cafum bem por baixo pra fazer o corte. Já passamos dos cinco minutos do primeiro tempo da prorrogação. Teria que ser assim realmente um Brasil e Itália. Valendo o primeiro tetracampeonato da história. Roberto Baggio. Dunga aperta. Voltou no Evane que entrou. Tá fresquinho no jogo. Lançamento Mazinho corta. Dunga chega. Essa jogada é perigosa. Saiu tocando pro Meldi. Não podia. Baggio bateu. Tafarel meteu pra fora. Dunga fez uma Copa do Mundo fantástica. Mas fez uma besteira agora de tocar essa bola pro meio. Sem dúvida cruzar a bola no meio da área. Nas condições de estar toda a Itália ali é um perigo. E olha. Você viu no pé de quem caiu, né? Do Bajo. Tafarel não quis nem arriscar em tentar segurar. Meteu pra fora. Vem escanteio, vem bola na área do Brasil. Tem que ter muita garra e força de vontade o Brasil agora porque atacou muito, tá cansado. Olha o cruzamento. Sai que é sua, Tafarel. Aplaudido, Tafarel. O juiz marcou falta e o Brasil tenta sair. Dunga. Essa não é verdade. O Brasil atacou, correu demais atrás do gol e cansou. Aí o Zinho. Aí. Já falta a perna. Fica difícil. O sol torra os miolos. Aí a Itália toca. Evane. Agora tá na hora de mexer alguém. Agora tá na hora de botar alguém com sangue novo. Aí o Donadone. Alguém que pudesse correr mais. Cafu chega fazendo a falta. O Abdo dava vantagem no primeiro lance. Depois deixou seguir. E diz que o lateral é da equipe da Itália. Não há nenhuma movimentação no banco de reservas do Brasil. Aí o Donadone pra cobrança. Demora demais. O Abdo manda ele cobrar. Bajo livre de marcação. Aí ele sabe o que faz. Meteu no Massaro. A Itália tenta. Insiste. Albertini bota pra cima. O Abdo diz que não ouve nada. Cafu chega. Deixa ela bater duas vezes. E bate pra frente. E deu certo que deu no Romário. Vai baixinho. Pra cima deles. Sou mais você. Falta dele por trás. O juiz diz que não. Então o Dunga fica com a sobra. Mazinho. Aí Mauro Silva. Olha o replay do lance aí. Como é que não foi falta isso? Foi falta, claro. Errou o juiz. Aí voltamos. Baresi fazendo o toque de lado. Evane. Daí pra Maldini. A Itália tem mais presença ofensiva. Donadone. Enfiou pra Maldini. Olha como ele corre. Mazinho. Bem na bola. Grande lance de Mazinho. Aí Cafu. Deixou ali atrás. Arredondou pra Mauro Silva. Sai com o Aldair. Veja como o Brasil já sai mais devagar. Aí Aldair. Faz o toque com o Dunga. Aí enfiada de bola. Tentativa lá na esquerda. O passe sai errado. Benarrivo toma. A sobra de Berti. Ele vai pra cima da marcação de Branco e de Zinho. Aí tentar a jogada pra acabar a falta. Dunga já vem pra acabar com a festa. Romário se mexe. Dunga olhou. Prefere o toque por ali no Zinho. Romário se mexendo sempre. Bebeto partindo. Primeiro Romário. Faz a proteção. A inversão de jogada é boa. Mauro Silva. Daí pra Cafu. Vai Cafu. Você corre. Você tá inteiro. Vai Cafu. Pra cima dele. Tentou. Ganhou do primeiro. Ainda Cafu. Cruzamento. A bola vai passando outra vez Bebeto. Romário se posiciona. Ele faz a finta. Tentou meter no Romário. Apolloni tirou. É pela direita no Cafu que tem preparo físico. Olha o Brasilzinho. Romário esperou. Ele bateu direto. Era hora de cruzar. Essa é a do cruzamento pro Romário que entrava livre pelo meio. Outra vez o Brasil chegou com cara de quem vai decidir Copa do Mundo. 9 e 30. Ele arriscou. Bateu. Tá certo. Pelo ângulo invertido. Mas é que o Romário fechava sozinho ali pelo meio. Márcio na área. Também Aldair. Bebeto vai pra cobrança. Branco por lá. Também Mazinho. Também Romário. No capricho. A bola invertida. Todo mundo sobe. A sobra é brasileira. Cafu ajeita. Acredita. Descola o cruzamento. A Itália tira. Dunga. Ele quer chutar. Não deu. Bateu de esquerda. Jogou pra fora. Precipitado. Bateu na perna esquerda e jogou pra fora. Passamos de 10 minutos no primeiro tempo da prorrogação. Olha só a câmera globo mostrando pra você a tentativa do Dunga. Restando 5 e mais 15 do segundo tempo. Amanhã estreia Pátria Minha. A nova novela das oito. Baluca vai pra cobrança. O Brasil deu 15 chutes a gol. A Itália apenas 4. Permanece 0 a 0. Zinho briga com ela. Evane. A enfiada pra Massaro. Um no meio das pernas do Mauro Silva. Bajo. Esse é perigoso. Tocou no Massaro. Vem Branco. Fez o toque Branco. Insistiu Massaro. Chegou com ele Márcio Santos pra evitar o cruzamento em lateral Itália. Foi boa a cobertura do Branco. E o Brasil não tem ninguém no aquecimento. A Itália já fez as duas alterações. Vai levando e bateu. Assustou o Tafarel e foi pra fora. É lá e cá. É um jogo de arrebentar os nervos e de acabar com o coração de qualquer um. Você vê que a Itália tá arriscando o chute de meia distância. O Brasil podia tentar. Aí o Brasil. Mazinho. Dunga. Olhou pro banco. Fez a inversão da jogada. Branco partiu. Romário sempre muito marcado. Passe mal feito. Isso já é cansaço. Nitidamente cansaço. O Branco já não aguenta mais. Estava na hora do Parreira mexer. Aí vem a Itália. Vamos a 12 minutos neste primeiro tempo de prorrogação. A Itália já mexeu duas vezes. Evane que entrou e deu sangue novo aí no meio campo. Mauro Silva tirou. Brasil tenta o contra-ataque. Zinho tá muito lento. Como uma bronca do Mauro Silva. Bola perdida é perigosa. O gigante Aldair corta mais uma por cima. Aí Mazinho. Enfiou pra Romário. Baixinho tá com vontade. Partiu. Botou na frente. Tentouzinho. Rasgou lá atrás. Baresi de qualquer maneira. A sobra lá é do Branco. Só ele e Tafarel por ali. A Itália não vai nem buscar a marcação lá. Fica se guardando pra marcar no seu próprio campo. A Itália quer levar pro pênalti. Desculpa, Galvão. A Itália quer levar pro pênalti. O Brasil realmente cansou um pouco. Na recuperação pode ser que a gente chegue lá. O Romário fica pedindo a falta. O juiz não deu a falta. Aí Maldini. Volta a trabalhar ali pelo meio. Ninguém no aquecimento no Banco de Reservas do Brasil. Aí a falta de Cafu em cima do Berti. Aí Albertini. Faz a abertura lá pela direita. Lá vem a Itália. O Brasil busca a marcação. A bola é retornada atrás com o Albertini. Ele vai fazer a inversão. Apoio de Berti. Maldini voltou a jogar pelo meio. Ele aqueceu o quê? Viola. Passei a Copa pedindo o Viola, hein? Aí a proteção. Massaro insiste. A bola chegou a sair. O juiz não viu. Aldair com tranquilidade gira daqui pra lá. Bota pra frente. A torcida gosta masinho. Se complica. Aldair tem que salvar de novo ali atrás. Aí meteu pro Tafarel. Tira daí, Tafarel. Tira daí, Tafarel. Dá um bico na bola. Vai ficar esperando o Bairro chegar em cima pra puxar a bolinha de lado. Aí o Evane. A Itália tenta botar pressão. O Brasil tem que roubar uma bola. Parece. Meio campo do Brasil. Tá com dificuldade de acompanhar o toque de bola da Itália. Donadone. Faz o passe pra Evane. Vem Mazinho. Ele inverte bem. Pra Maldini. Tem verte aberto aqui pela esquerda. Partiu Maldini. Faz o lançamento. Mauro Silva tira. Os rebotes são todos italianos. 14 minutos. Primeiro tempo de prorrogação. Albertini. Benarrivo vem chegando. Tocou pra Donadone. Dunga vem na marcação. Branco também. Dunga dá duro. Deu duro Dunga. Toma dele. Insiste Dunga. Toma Dunga. Puxa Dunga. Leva a bola Dunga. Daí pra Bebeto. Grande Bebeto. O juiz deu falta. Daqui a pouco o Viola. Eu disse antes do jogo que ele disse pra mim que sonhou. Que é fazer o gol do tetra de bicicleta. Mazinho. Aí o Dunga. Agora eu quero saber no lugar de quem que ele vai botar. Eu não consegui ainda decifrar aqui em quem é que ele vai botar o lugar. Vamos Cafu. Vamos Cafu. Insiste Cafu. Tocou. Romário tenta pinto. Cafu tinha que ter chutado. Dentro da área abriu. Tem que chutar. Dunga roubou bem. Olha como Itália racha por ali. Coração na ponta da chuteira de lado a lado. Bajo. Lá vai Dunga. Não conseguiu nem a falta. Tocou no Evane. Vai que é sua, Mazinho. Isso. Dunga. Escapuliu. Ficou nozinho. Romário se mexe. Bebeto aberto lá pela esquerda. Romário. Aforçando demais. Enfeitando demais. Tentando. Cava a falta em todo lance que não tem vantagem. Aí Donadone. Racha coração. Brasil e Itália. Quem será o primeiro tetra? Vamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. Já passamos dos 15. Estamos por conta do senhor Sandor Poo. A Itália vem o ataque. Evane. Chega bem Márcio Santos e corta. O rebote é todo italiano. Tendo o Dunga da Bronco em Bebeto e Romário. Porque eles não vêm ajudar a buscar a bola. O rebote está sendo todo italiano. Lançamento para Massaro. Aldair absoluto no jogo. Na Copa. O juiz marcou falta em cima de Aldair. Engraçado que ficou difícil o jogo para o Brasil. Não estava conseguindo sair lá de trás. Vamos ver se numa jogada individual lá na frente. Acontece alguma coisa. Porque a Itália tomou conta, Galvão. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Agora a história é a seguinte. 24 anos de espera se resumem a 15 minutos. Mais 15 minutos para a decisão de Brasil e Itália. Por enquanto temos 0 a 0. Viola vai entrar. Ele disse que faria o gol do Tetra. Eu passei a Copa inteira pedindo Viola. Saisinho para a entrada de Viola. Foi como ele treinou sempre no time reserva do Brasil. Como o terceiro homem de meio campo partindo com ela dominada pela esquerda. Foi assim que ele treinou durante 40 dias aqui nos Estados Unidos. Arrisca Parreira e coloca Viola no lugar do Zinho. Saisinho para a entrada de Viola. Entra Viola, portanto. Pelé. É para pegar e partir. Para ser mais um a partir. Para cima na vertical junto com Bebeto e com Romário. Levar para o pênalti eu acho que não é uma boa. Realmente foi muito bem feita a substituição. Porque o Viola vai ter 15 minutos. É moço. Os jogadores da Itália já estão cansados. Ele tem que pegar e partir. Porque o Zinho e o Mazinho também. Os dois já estavam realmente sem condições. Nós estávamos perdendo no meio de campo. Estava difícil para o Brasil sair. Agora. A defesa da Itália é uma defesa bem plantada. O Viola vai ter que sair abrindo para a esquerda. Para dar um pouco de espaço. Vamos lá. Prepare aí o seu coração. Se é que é possível preparar mais. O batimento do meu já perdi a conta. Se botar na máquina, a máquina explode. 15 minutos. Para tentar um sonho de 24 anos. Vai a Itália para a movimentação da bola na prorrogação do seu reinício. No segundo tempo da prorrogação. 15 minutos para a definição da Copa do Mundo de 94. Viola em campo no lugar de Zinho. Para ser mais ofensivo. Para partir mais para cima. E um homem inteiro, né? Olha o Viola. Ele vai voar, hein? Olha o Viola. Ele vai voar nesse jogo. Já deu o primeiro sufoco. O Brasil jogou a lateral. Tem lateral o time brasileiro. Dunga recebe. A marcação aperta. Ele começa ali atrás com o Márcio Santos. Daí para o Daírio que vai ter Cafu lá pela direita. Demora demais. Quando ela chega o Cafu já vai estar marcado. Então o Brasil toca a bola aqui atrás. Não gosta desse toque aí, não. Márcio Santos. Toca no Dunga logo. Já vem a marcação em cima de Dunga. Olha o Viola. Pegou a primeira e já parte. Lá vai Viola. Pegou a primeira e partiu. Lá vai ele. Cheio de vontade. Romário briga pelo meio. Tiro italiano de lá de bico. É isso que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai partir para cima. Assim ele treinou 40 dias nos Estados Unidos. Aí o Daírio se ajeita. Albertini fica sentindo. A perna está fora. Barese reclamou. Já lidou na perna também. Pediu massagem no intervalo da prorrogação. Aí vem Branco. Viola abriu pela esquerda como que era o Pelé. Já vai ele fazendo a jogada com o Branco. Tem a chance do cruzamento. No capricho. O Paliuca não foi. Romário tenta. A sobra brasileira. Capu tem Mazinho atrás livre. Demora demais para fazer o passe. Vai tentar o lance individual. Aí toca no Mazinho. Botou para o Romário. Ajeitou. Tentou puxar. Não deu. Roberto Bajo. Dunga. Pé na direita. Botou. Vai Bebeto. Vai Bebeto. Subiu a bandeira. Vai Bebeto. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira do senhor Mohamed Fanahel. Ele demorou para subir essa bandeira, hein? Deve ter ficado gelado para marcar esse impedimento. Vamos ver. Tinha quatro. Tinha quatro. Não é só o Bebeto. Não, eram quatro. Quatro brasileiros. Dois minutos segundo tempo de prorrogação. Olha lá o Apolônio. Vai para a cobrança. Quem é que sobe no Brasil? Sobe alguém. Não subiu ninguém. Massaro tocou. Márcio Santos dominou. Dunga. Quer arrumar força para correr tanto, eu não sei. Já veio buscar. Meteu no Romário. Tem o Bebeto. Romário botou na frente. Lá vai Romato. Enfiou para o Bebeto. Mazinho para o Bebeto de novo. Posição legal. Varese nele. Tenta o cruzamento. Varese fica com ela. Varese. Ele puxa e faz o corte. O Barese passa lotado. Bate lá atrás. Está aí o Barese. Está aí tocando pelo meio. Viola corre atrás da bola. Passou. Pelo Benarrivo. Quem chega é Donadone. Três minutos. Doze para evitar os pênaltis. Aí chegando a seu final. A Copa de 94. Dramática. Fica 0x0 Brasil e Itália. Aí vai tocando o time italiano. Paulo Silva fica à distância. Subiu a bandeira. Está impedido o Massaro lá pela esquerda. O Brasil se entrega mais. O Brasil se arrisca mais. O Brasil não quer pênalti não. A Itália quer levar para a frieza do pênalti. Veio buscar Romário. Tem viola bem aberto. Romário parte na vertical. Adianta demais. Quer resolver sozinho também não adianta. Bajo. Toca aqui atrás para Donadone. Você está inteiro Viola. Vai atrás dele. Mauro Silva rompe. Rasga. Puxa. Contra-ataque brasileiro. Essa é a hora. Partiu Mauro Silva. Prendeu demais. Tocou para Mazinho. Cafu parte pela direita. Bebeto se mete à frente. Romário pelo meio. Enfiou para o Bebeto. Posição legal. Daí para Cafu. O Romário está no meio. Cruzou. Olha o gol. Perdeu. Brasil. Conseguiu. Conseguiu perder. Debaixo do pau. Aos quatro minutos do segundo tempo da prorrogação. Tudo certo. Tudo certo. Olha só. Quando ela chegou no pé do baixinho. Eu já tomei fôlego para gritar o gol. Olha só. Era o toque do Romário. Da consagração. Ela foi para fora. Foi a primeira vez que eu levantei aqui do banco. Já levantei para gritar o gol. Tive que sentar rapidinho. Porque outra boa jogada do Cafu. É aquilo. O Cafu demorou para pegar o vítimo da final. Torcida brasileira acorda. Empurra o Brasil. E o Brasil obedece e vai à frente. Aí Viola. O torcedor brasileiro grita e se agita no Roswell. O torcedor brasileiro grita e se agita no Brasil inteiro. Aí Dunga. Bota a pressão Dunga. A enfiada para Bebeto. Ajeita para Mazinho. Tocou errado. Melhor para Berti. Olha o contra-ataque. Para baixo. Se não der faz a falta. Partiu Massaro. Essa é perigosa. Botou na frente. Sai que é sua. Tafarel. Rapidinho botou lá na frente. É de arrebentar com qualquer um. Aí Dunga. Cinco minutos e trinta. Romário. Demorou demais Romário. Romário já fica cansado sem condições. Partiu Maldini. Dunga. Valente. Leão. Gigante. Dunga. Toma mais uma. O Brasil insiste. Lá vem Viola. Ele parte. Inteiro. Está inteiro. Insiste. Botou na frente. Lá vai Viola. Perna esquerda. Ainda ele. Olha a chance. Bola batida. Romário de novo. O Brasil cerca. O Brasil quer o gol. O Brasil quer o tetra. Campeonato. Falta o toque final para essa bola entrar. Se atrapalha o Albertini que está com o Cãe Brasil. Lateral Brasil. Falta um toquinho só para botar essa bola para frente. Eu estou dizendo que o Viola está voando. Está jogando um palmo acima da grama. Pedir Viola a Copa inteira. Lá vem Dunga. Insiste o Brasil. Romário já não tem pernas. Dunga briga por ela. Aí o Viola. O Brasil quer a falta. Lá vai Viola. Vai Viola. Vai você. Vai Viola. Insiste. Romário. Não adianta enfeitar que esse juiz não vai dar falta em lance enfeitado. E agora? Massaro partiu. Grande. Mauro Silva vai na bola para fazer o corte. O Brasil bota pressão. O Brasil quer decidir. Seis minutos e quarenta. O Brasil vai para cima. Aja coração. O Brasil quer o gol. A Itália se encolhe e quer os pênaltis. Lá vem o Brasil. O Brasil quer o gol. Viola. Mete para o gol. Viola. Perna esquerda. Bateu para fora. Aí o Bert. Eu parar para respirar porque. Como vocês aí no Brasil. Bert está com cãibras. Albertini está com cãibras. E o Brasil tem oito minutos para definir essa parada. Paliuca sem pressa vai para a cobrança. Quem aqui sobe no Brasil é sua, Mauro Silva. Isso. Bota no chão. Com categoria. Cafu. Lá vem o Brasil. O Brasil é todo ataque. O Brasil é todo pressão. O Brasil é o futebol que o brasileiro quer. É assim que todo mundo quer ver o Brasil. Jogando com coragem. Com vontade. Indo para cima do adversário. Romário já não aguenta mais. Essa é a verdade. Dunga. Mas olha como ele chega. Ele briga em cima. Ele briga embaixo. Ele não desiste. Ele insiste. Donadone. Mauro Silva. Às vezes esse bote é que ele vai direto demais. Evane. Faz a abertura. Tem que segurar essa. Lá vem a Itália. Bert. Vai estar morrendo de câmera. Não aguenta nem andar. Dunga. Daí para a Viola. Para cima deles, Viola. Faz a abertura para Cafu. Dificuldade no domínio. O Bert já tinha câmera. O Cafu ainda deu um toco nele. Vai Cafu. Atrás dele, Cafu. Maldini parte com ela. Oito minutos no segundo tempo de prorrogação. Marcação apertada em cima de Bajo. A Itália toca a bola. Com experiência. Prende bola no ataque. O Brasil apenas cerca. Sempre Romário Bebeto esperando a chance de um contra-ataque. Donadone é perigoso. Ele é criativo. Puxou para Albertini. A enfiada por baixo. Para Bajo. Olha a tabela. Bajo partiu. Tafarel fez a defesa. E deu cãibra na hora que chutou. Tem quatro jogadores do time italiano sofrendo de cãibra. A Itália já é a segunda prorrogação. Realmente. Agora, se o Bajo estivesse bem em condições, realmente nós poderíamos estar chorando aqui. O Romário já não consegue mais partir com a bola. Aí o Branco. Faz bem a inversão. Para Cafu. Vai para cima o time do Brasil. Um jogo digno de uma grande Copa. De uma grande final de Copa do Mundo. Para arrebentar com os nervos de um lado e do outro. Dunga para Viola. Branco vai arrancar as últimas forças para partir nesse lance. Aí Viola. Acredita. Meteu para Branco. Demorou demais, Viola. Deixou o Branco entrar em pedido. Demorou demais. Deu o passe no tempo errado. O Branco está correndo. Vai ficar em pedido. Vamos chegar a dez minutos. E o Brasil já teve duas grandes chances neste segundo tempo da prorrogação. E a Itália teve uma agora clara com o Bajo. Isso. Marca a saída de bola. Marca para tomar aí. Ele já não tem pernas. Batem para frente de qualquer maneira. Tafarel. Márcio Santos. O Dunga está bem cansado. Dá mostra de cansaço. Está meio que correu. Aldair. A Itália cerca. Toda fechadinha. Toda ali atrás. O Brasil também não quer se arriscar demais. Mazinho. Gira a bola o time brasileiro. Branco. A marcação vai chegar em cima dele. Para o Viola. Daí para o Dunga. Romário abriu. Agora teve espaço. Tenta a enfiada de bola para Cafu. Meteu comprida. Que bola para Cafu. Faz a finta nele, Cafu. Acredita, Cafu. Vai para cima. Entra o cruzamento e fica com o escanteio para o Brasil. Mas que bola que o Dunga enfiou. O Dunga cansou um pouquinho. É que vai ser difícil para o Barreira perceber isso. Mas ele devia inverter agora. Como o Mauro Silva está mais descansado que está parado. Aí ele está um pouquinho mais de força ali no meio de campo. Põe o Mauro Silva mais na frente um pouquinho. O Dunga no lugar dele. Mazinho vai para a cobrança. O Brasil vai todo para a área. Os zagueiros por lá. Olha a cobrança. Ele bate errado. Bate por baixo. Aí a bola brasileira ainda. Cafu. Tentou forçar com o Mazinho. Olha o contra-ata. Cafu. Ganhou. Doarese lá atrás. Dá de bico para qualquer lado. O Brasil insiste. Mas sai tocando errado. O Maldini. É dramático. Os jogadores têm que buscar forças onde não tem. Calor. Quase 120 minutos jogados. Verti. Esse já não aguenta mais nem andar. E ninguém mais pode mexer. Viola. Acredita. Toma. Recupera para o Brasil. Para quem essa bola? É que o italiano deu as costas para o lance. Bebeto. Tem Romário por ali. Tem Viola mais à frente. Insiste Bebeto. Vai fazendo fila. Tocou para Mazinho. Daí para Viola. Vai para cima dele. Viola. Puxou para dentro. Perna esquerda. Bateu. Jogou para fora. Outro grande momento de Viola acreditando e tentando decidir a Copa. Vamos para 12 minutos. Três para o final. Olha o Bares. Olha. Cãibra. Já não aguenta. Baresi. Berte. Berte. Albertini. Roberto Baggio. A Itália no jogo todo. Ou o Baggio no jogo todo. Vamos fazer olhar a conta direita aqui. O Zinho no jogo todo deu dois chutes. O Viola entrou agora e já deu dois chutes. É pedido a maca para o Baggio. Sofre de cãibras. O time. Metade do time italiano está com cãibra. É que agora nós temos dois minutos só mais de prorrogação. Já vi muitos jogos decidir. Em menos de dois minutos. A própria Itália contra a Nigéria. Estava perdendo aos 44 e meio do segundo tempo. Estava perdendo de 1 a 0 e acabaram empatando. Por que o Brasil não pode fazer um golzinho agora, né? Falou Pelé, hein? Lá vai o carrinho buscar o Baresi. O Viola disse, ó. Vem pra mim, ó. Olha lá. Viu? Ele dizia pro Mazinho. Nitidamente. Chamou a responsabilidade pra ele. Joga que eu vou. E entrou bem. Entrou com confiança de Blando. Se tivesse realmente um pouquinho mais de tempo, eu acho que seria uma das grandes dores de cabeça pra Itália. O Romário, o Bebeto e o Viola ali. Realmente ia complicar. Mas a barreira demorou pra pôr. E os milhões e milhões e milhões de milhões de brasileiros que consagraram uma audiência histórica pra Globo nessa Copa estão me ouvindo pedir. São testemunhas de eu pedir o Viola desde o primeiro jogo. É, porque é um jogador agressivo. A gente não tinha esse sufoco. Bateu pra Luka. Branco. Devolve de primeira, bota pra frente. Bebeto vai brigar por ela. Apolone por ali. O Hábitro marca a falta ali. Bebeto em cima de Apolone. O juiz agora já tá naquela de não querer se complicar mais também. Foi falta clara. O juiz dá uma aula de arbitragem. O Ronaldo diz que o homem... Aí Massaro vem buscar. Meteu no Evane. Tem que marcar essa saída de bola da Itália. Vamos lá, Viola. Pra cima deles. 14 minutos. Pelo tempo regulamentar, um só mais. Não dá moleza pro Bajo aí, não. Isso. Por baixo. Na bola. Certinho. Mauro Silva tomou conta do Bajo. Caiu com câmera de novo. Vai, Romário. Vai que dá, Romário. Acredita, Romário. Maldini dá de qualquer maneira e joga de lado. Pressão brasileira em 90 minutos. Pressão brasileira em 30 minutos de prorrogação. O gol não sai. Nós vamos chegando ao final do tempo regulamentar. Vamos ficar por conta do senhor Sandor Poo. Dunga descola outro lançamento preciso. Lá vem Cafu. Cruzamento. Paliu. Aquele macho todo que cruzou. Olha só como a Itália quer o pênalti, ó. Jogadores italianos caem com câimbras por toda parte no campo. Olha o daí. Com imensa categoria. Deixou ela quietinha na grama. É agora, hein. É agora, hein. Pra masinho, muito comprida. Aí, ô Paliuca. Vai isso, Bebeto. Vai em cima dele que ele tem que sair jogando. 15 minutos e 15. Agora. Torcida vai, porque a Itália se segura e o Paliuca bate pra frente. Mauro Silva. Bota de qualquer maneira. Apolone lá em cima. O domínio italiano ali pelo meio. Evane. Dunga lhe deu espaço. Todo mundo cansado. Aí, Maldini. Quem é que vai em cima desse? Perte. Ele já nem corre mais. Cada vez que ele corre, sente câimbras. Maldini. Lançamento pra Massaro. Esse tem muita saúde. Vantagem brasileira. O giz paralisa e marca a falta. Agora o saque botou o Evane ali no meio. Você viu a sacada do saque? Botou o Evane ali no meio. Complicou o meio do campo do Brasil. Aí a Itália vai pra cobrança de falta. Só o Bajo lá na frente. Eles não querem nem lançar na área. Preferem tocar ali atrás. Ficam esperando o apito final do ato. Parece e voltou. Ele não quer se complicar, tô dizendo. 16 ergue o braço. Final de jogo. Final de 120 minutos. De um drama. 0 a 0 no final dos 90. 0 a 0 no final dos 30 da prorrogação. Agora vamos aos pênaltis. Quem sabe também não é hora de exorcizar esse problema de pênalti. Vamos lá, com fé. Primeiro vamos ao bolão do Faustão. Vem, amigos da Rede Globo. Voltamos ao vivo. Há um frenegi no estádio. Aí o saque. Ele tem que dizer quem é que vai cobrar os pênaltis. Vamos ver quem vai cobrar no Brasil. Ontem dava a impressão que se o Parreira fosse mexer em alguma coisa, colocaria Raí e Miller, porque eles treinaram junto com os titulares dos pênaltis. Ele acabou colocando Cafu e Viola. A decisão vai para os pênaltis. Vamos aguardar aí a decisão do Parreira de quem vai para a cobrança. Você vê, George Bush, ex-presidente norte-americano. Ex-presidente americano. Logo abaixo, o Nicolas Leos, presidente da Confederação Sul-Americana. e do futebol. Várias e várias personalidades presentes nesta final de Copa do Mundo. Este Al Gore, vice-presidente norte-americano, representando o presidente Bill Clinton, que esteve no jogo de abertura em Chicago. E agora nós vamos para a decisão na cobrança dos pênaltis. O Brasil dominou o jogo todo. Chutou quatro vezes mais a gol, ou cinco vezes mais a gol, do que a equipe da Itália. É verdade que a Itália teve uma grande chance, uma chance de ouro com o Baggio no finalzinho. O Altafarel fez uma grande partida hoje, pegou sempre que a Itália chegou, esteve preciso. Mas o Brasil teve as grandes chances. Aí você vê o Blatter, secretário-geral de óculos escuros, ao lado do Samaranchi, presidente do Comitê Olímpico Internacional, e ali a Copa FIFA. É a primeira vez na história das Copas do Mundo em que uma Copa será decidida na cobrança de pênaltis. Nós tivemos prorrogações em 34, em 66 e em 78. Os times da casa levaram vantagem nas prorrogações. Itália, depois Inglaterra, e depois Argentina. Jamais a decisão de uma Copa do Mundo chegou à cobrança dos pênaltis. Aconteça o que acontecer, seja qualquer que seja o resultado. Eu acho uma coisa absurda. Até duas Copas atrás era prevista. Se você tivesse prorrogação, e se você não tivesse a decisão, uma nova partida era realizada 48 horas depois. Mas, regra é regra, a lei está aí para ser cumprida. Vamos para os pênaltis e vamos meter essa bola lá dentro para ganhar nos pênaltis. Agora está havendo uma luta muito grande para determinar se deixa o jogo correr até fazer o gol, que é a morte súbita, que se falou tanto, ou se por acaso demorar para sair o gol, aí sim iria para o pênalti. Mas, é uma briga feia que está correndo lá na FIFA. aí a corrente, a corrente brasileira, o banco de reservas, Ricardo Rocha, Gilmar, Raí, todos abraçados ali, envolvidos pela bandeira brasileira, bandeira brasileira às costas dos jogadores do Brasil. é um momento realmente histórico. É a primeira vez que uma Copa do Mundo é decidida numa cobrança de pênaltis. Dunga e Baresi. O gol será o da nossa direita. Aí Tafarel. Vai que é sua Tafarel em todas elas. Quem bate primeiro é o time da Itália. Vamos ver quem vai levando a bola ali. Tafarel e Paliuque, os dois abraçados. Como o futebol tem que ser. Vale demais porque é Copa do Mundo. Mas é um esporte, é um confronto de atletas, de super atletas. Tafarel no primeiro lance. A Itália vai para a primeira cobrança. Aí o Tafarel. Baresi vai para a primeira cobrança. O capitão Baresi. Ele, Tafarel. Correu o Baresi. Vai ajeitar Baresi. Vai partir Baresi. É sua, Tafarel. Partiu Baresi. Pé direito. Bateu! Brasil! Para fora e muito! Para fora e muito! E muito longe do gol de Itafarel. Jogou nas nuas! Baresi! Se desespera o capitão italiano. Bebeto. Aparece ali, mas quem vai para a cobrança no Brasil é Márcio Santos. Márcio Santos vai para a cobrança. Márcio Santos jogou o primeiro para fora. Vai Márcio Santos para a cobrança. O Brasil inteiro vai no seu pé direito. Vai autorizar o juiz. Todos de mãos dadas. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu! Pegou o Palhuca. Pegou o Palhuca. Márcio Santos desperdiça. E agora é a vez do torcedor italiano se erguer. O Brasil desperdiça a vantagem depois do Baresi ter isolado. Pois zagueiro contra zagueiro. Eu, se sou técnico, boto logo o meu especialista para fazer um a zero. Viola foi lá dar uma força para o Márcio. Baresi isolou. Márcio Santos bateu mal. Palhuca pegou. Jogador italiano beija a bola. Está aí. É sua, hein, Tafarel. É sua, Tafarel. Essa é sua, Tafarel. Albertini ajeita. Ele beijou a bola. Não tomou distância. Partiu, Tafarel. É gol da Itália. Quis adivinhar o canto. Adivinhou o canto. É difícil. Defendo sempre a tese que o goleiro tem que ficar para esperar para pegar o pênalti mal batido. Olha como foi. Lá no cantão ele saiu para o outro. Bateu bem, Albertini. Romário vai para a cobrança. Romário vai para a cobrança para o Brasil. Lentamente ele vai se encaminhando. Veja também a bola, exemplo do que fez Albertini. Baresi perdeu o primeiro para a Itália. Márcio Santos perdeu para o Brasil. Albertini fez para a Itália. Romário vai para a cobrança. Ele e Palhuca. Momento de angústia. Partiu Romário. Pé direito. Bateu. Vai gol. Brasil. Brasil. Romário. Quem sabe, sabe. Quem conhece, conhece. Pede no cantinho. Lá quietinho. O Pelé se agita aqui. Porque diz que teve paradinha. Como ele fazia nos seus tempos de jogador. Deixa tudo igual. Dois pênaltis cobrados e um gol para cada lado. Grande Romário. Tafarel. Agora é você, hein, Tafarel. Evane ajeita. Evane ajeitou. Ele, Tafarel. Não toma muita distância. Autoriza o juiz. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol. Para que se mexer? É aquilo que eu digo. Que é adivinhar o canto. A bola foi batida no meio do gol. Olha só. Rigorosamente no meio do gol. Dois gols da Itália e um do Brasil. Branco vai para a cobrança. Vai Branco para a cobrança. Você viu que o Evane bateu mal. No meio do gol ele bateu. É o que eu sempre falo do gol em Cocheia. O goleiro argentino. Ele não sai. Pega os mal batidos. Vai Branco para a cobrança. Aí outra vez a força da fé da seleção brasileira. Branco e Palhuca. A Itália fez dois. Lá vai Branco. Vai partir a pomba na perna esquerda. Partiu Branco. Bateu. É gol. Brasil. É gol. É gol. É gol. É gol do Brasil. É gol de Branco. Quem sabe, sabe, conhece. Dois pênaltis para cada lado. Baresi perdeu. Márcio Santos perdeu. Albertini fez. Romário fez. Evane fez. Branco fez. Massaro vai para a cobrança. Aí vai Massaro se ajeitando para a cobrança. Ele e Tafarel. Partiu Massaro. Pé direito. Bateu. Tafarel. Vai que é sua, Tafarel. Vai que é sua, Tafarel. Vai que é sua, Tafarel. Grande Tafarel. Brasil. Grande Tafarel faz a defesa. Cai na hora certa, no momento exato. Dunga vai para a cobrança para o Brasil. Lá vai Dunga para a cobrança. Dunga e Palhuca. A Itália bateu quatro pênaltis. Fez dois. O Brasil vai tentar chegar ao terceiro na cobrança de Dunga. O capitão ajeita com carinho. Ajeitando Dunga. Ele e o Palhuca. Partiu Dunga. Pé direito. Bateu. É gol. É gol. É gol. Gol. Do Brasil. Brasil. Do Lunga. Bota o Brasil na frente. O Brasil tem três. A Itália tem dois. Todos acenam para Tafarel. Pajo contra Tafarel. Se Tafarel pegar, acabou. Se Tafarel pegar, o Brasil é campeão. Se Tafarel pegar, o Brasil é campeão. Todos no gol junto com Tafarel. Todos no gol com Tafarel. Pajo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu. Bateu. Acabou. 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 O Brasil é campeão mundial de futebol. O Brasil, 24 anos depois, é campeão mundial de futebol. Brasil, Brasil, Brasil. Para acabar. Para exorcizar o último fantasma que faltava. Uma cobrança dos pênaltis. Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil. É o Brasil que manda no futebol do mundo.